E passamos a transmitir direto do plenário a segunda reunião de plenário remota que a Assembleia de Minas está realizando. Os deputados vão votar e apreciar os projetos de casa via webcam. Toda a reunião será feita por videoconferência. Em plenário estão o presidente da Assembleia, a deputada Augustinho Patrus, a deputada Laura Serrano e o deputado Sargento Rodrigues, relatores dos projetos que estão na pauta e o primeiro secretário, o deputado Tadeu Martins Leite. Vamos acompanhar a reunião. 5.063, 5.067, 5.113 e 5.115 de 2020 do deputado Coronel Henrique. Requerimentos de números 5.054 e 5.055 do deputado Gil Pereira. Requerimento número 5.056 do deputado Roberto Andrade. Requerimentos número 5.058, 5.069, 5.070, 5.073, 5.100, 5.007 e 5.011 de 2020 do deputado Celíndio Sintrocel. Requerimentos número 5.059 a 5.062 de 2020 do deputado André Quintão. E os requerimentos de números 5.064 e 5.065 do deputado Douglas Mello. Requerimentos números 5.071, 5.072, 5.074 e 5.112 de 2020 do deputado Noraldino Júnior. Requerimentos números 5.076 a 5.079 e 5.119 de 2020 da deputada Ione Pinheiro. Requerimentos de números 5.082 a 5.084, 5.097, 5.122 e 5.123 de 2020 da deputada Beatriz Serqueira. Requerimentos números 5.085 a 5.092, 5.094 e 5.095 de 2020 do deputado Eli Grilo. E o requerimento de números 5.093 de 2020 do deputado Ulisses Gomes. Requerimentos de números 5.096 e 5.098 de 2020 do deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento número 5.099 de 2020 do deputado doutor Jean Freire. Requerimentos de números 5.101, 5.102 e 5.105 de 2020 da deputada Andréia de Jesus. Requerimentos números 5.108, 5.109 e 5.120 de 2020 do deputado doutor Paulo. Requerimentos números 5.114 e 5.117 de 2020 do deputado Cristiano Silveira. Requerimentos números 5.116 e 5.125 de 2020 do deputado Betão. Requerimento número 5.118 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues. Requerimentos de comissão números 6.829, 6.840, 6.862 e 6.863 de 2020 do deputado Gustavo Santana. Requerimento de números 6.834 de 2020 do deputado Cristiano Silveira. Requerimentos de comissão número 6.851 a 6.853 de 2020 do deputado Léo Portela. Requerimento da comissão número 6.854 de 2020 do deputado Betão. Requerimentos de comissão número 6.855 a 6.857 de 2020 do deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão número 6.858 de 2020 do deputado Douglas Melo. Requerimentos de comissão número 6.859 e 6.860 do deputado Cleitinho Azevedo. E requerimento de comissão número 6.864 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues. A presidência informa aos deputados que nos termos do item 2.5 do acordo de líderes publicado no diário do legislativo de 21 de março de 2020, foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos. Requerimento número 5.491 e 5.044 do deputado Mauro Tramonte. Requerimentos números 4.983, 5.001, 5.006 e 5.007 de 2020 do deputado doutor Jean Freire. Requerimentos números 4.984 e 4.988 de 2020 da Comissão de Segurança Pública. Requerimentos de números 4.990, 4.999, 5.022, 5.030, 5.031 de 2020 do deputado Alencar da Silveira Júnior. Requerimentos de números 4.992, 5.003 e 5.008 de 2020 do deputado Cristiano Silveira. Requerimento número 4.993 de 2020 do deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimentos de números 4.994 e 4.995 de 2020 da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimentos números 4.996 a 4.998 de 2020 da deputada Delegada Sheila. Requerimentos números 5.004, 5.014, 5.018, 5.039 de 2020 do deputado Douglas Mello. Requerimentos números 5.005, 5.010, 5.013 e 5.045 de 2020 do deputado Cleitinho Azevedo. Requerimentos números 5.009, 5.011, 5.012, 5.034, 5.036 e 5.037 de 2020 do deputado Ulisses Gomes. Requerimentos números 5.015 a 5.017 de 2020 do deputado Virgílio Guimarães. Requerimento número 5.019 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues. Requerimento número 5.020 de 2020 do deputado Bartô. Requerimento número 5.021, 5.023, 5.029, 5.032 e 5.033 de 2020 do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Requerimento número 5.024 de 2020 do deputado Fernando Pacheco. Requerimento número 5.025 e 5.026 de 2020 do deputado Coronel Sandro. Requerimentos número 5.027, 5.028 de 2020 do deputado Zé Reis. Requerimento número 5.038 de 2020 do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento número 5.042 de 2020 da deputada Andréa de Jesus. Requerimento número 5.043 de 2020 do deputado professor Irineu. E requerimentos número 5.047 a 5.052 de 2020 do deputado Selim Sintrocel. Ciente-se, publique-se. O presidente vem à mesa requerimento ordinário, subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes, em que requerem, de conformidade com o inciso 16 do artigo 233 do Regimento Interno, seja realizada reunião especial para a qual seja convocado o secretário de Estado de Saúde para prestar pessoalmente informações sobre gestão e atuação de sua secretaria no combate à pandemia do novo coronavírus, nos termos do artigo 54 da Constituição. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o rejeitem, manifestem pelo chat online em até um minuto. As deputadas e os deputados que o rejeitem, manifestem pelo artigo 54 da Constituição. Nesse momento, os deputados estão votando requerimentos que o presidente da Assembleia leu aqui em plenário. Eles estão avaliando a matéria durante um tempo para poderem se inteirar do que está em votação. São vários requerimentos de autorias dos próprios deputados. Eles estão aí avaliando para poderem dar o seu parecer. Não havendo quem queira rejeitá-lo, portanto, está aprovado o requerimento para o convite ao secretário de Saúde que estará nesta casa, na próxima quinta-feira, às 14h, para esta reunião. A presidência, tendo em vista a aprovação nesta reunião do requerimento ordinário dos membros do Colégio de Líderes, determina seja convidado o secretário de Estado de Saúde para comparecimento em reunião especial a ser realizada nesta casa, no dia 2 de abril de 2020, às 14h, a fim de prestar pessoalmente informações sobre gestão e atuação de sua secretaria no combate à pandemia do novo coronavírus, nos termos do artigo 54 da Constituição Estadual. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia do Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota, com recursos de áudio e vídeo, nos termos da deliberação da mesa nº 2737, de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. A matéria de caráter urgente será submetida à votação pelo processo nominal, realizada por meio de chamada dos parlamentares, em ordem decrescente de idade, do mais idoso para o mais novo. Ao ser chamado pelo presidente, o parlamentar deverá se identificar e, em seguida, expressar verbalmente seu voto, sim, não ou em branco, para cada um dos projetos constantes na pauta. Esclareço, portanto, que cada deputado fará, de uma única vez, os seus três votos. Ao chamarmos o primeiro deputado, ele deve declarar voto sim ao primeiro projeto, não ao segundo, em branco ao terceiro, por exemplo, para que fiquem registrados os três votos e não haja necessidade de chamarmos novamente cada um dos parlamentares para realizar a votação. Então, cada parlamentar, quando tiver a palavra, vai votar as três matérias constantes da pauta. Após a proclamação do resultado da votação pelo presidente, não será mais permitida retificação de voto. A presidência concederá a palavra aos parlamentares para declaração de voto por até dois minutos, somente após o término das votações. Para tanto, solicita às deputadas e os deputados que façam sua inscrição pelo chat online a partir do momento em que encerrarmos as votações. Eu irei avisar a hora que estará aberto o momento das inscrições para que todos possam se inscrever. E cada um deve manifestar expressamente no SAT, declaração de voto. Então, é importante que cada deputado, quando finalizarmos as votações, e eu disser, vamos abrir as inscrições para a declaração de voto, ele escreva declaração de voto, e aí nós chamaremos, e cada um terá no chat a possibilidade de visualizar quem está à sua frente, quem está logo depois, para também se programar para falar. Serão apreciadas apenas as emendas protocoladas até quatro horas antes do horário previsto para o início da reunião. Para qualquer esclarecimento quanto ao processo de votação remota ou para assistência de suporte tecnológico, os parlamentares têm à disposição dois canais de comunicação institucional. O telefone fixo 2108-7351 e o WhatsApp 319-9944-4284. Votação em turno único do projeto de lei complementar número 38 de 2020, do governador do Estado, que altera a lei número 5.301 de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Ríderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa, número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Sargento Rodrigues, e indaga a Vossa Excelência se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Sargento Rodrigues. Aparecer de plenário para o turno único do projeto de lei complementar número 38 de 2020. Por meio da mensagem 7.7 de 2020, o governador do Estado submete à apreciação da Assembleia o projeto de lei complementar 38 de 2020, que altera a lei 5.301 de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Publicada no Diário Legislativo no dia 26 de março de 2020, a proposição foi considerada de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes aprovado por decisão da mesa no dia 20 de março de 2020. Incluído o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou este relator para emitir parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa 2.737 de 23 de março de 2020. Fundamentação. O governador do Estado, por meio da mensagem 77 de 2020, submeteu à apreciação do Parlamento Mineiro o projeto de lei complementar número 38 de 2020, que pretende alterar o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais para dar nova redação ao paráfro 3º do artigo 136 e inserir no mesmo artigo o paráfro 15. A inovação legislativa proposta busca prever a convocação compulsória dos militares da reserva remunerada para compor o serviço ativo da respectiva corporação da PMMG ou do Corpo de Bombeiros Militar em caso de grave perturbação da ordem pública, de situação de emergência ou de calamidade pública mediante o ato do comandante-geral da respectiva instituição militar, observada a regulamentação específica da matéria, pelo exercício dessa função extraordinária, os militares convocados farão jus ao recebimento de prolabore equivalente a um terço de seus proventos de inatividade. De plano entendemos, sem necessário esclarecer, que a Constituição Federal estabelece o regime jurídico especial que rege as relações entre a administração pública e os policiais militares e bombeiros militares dos Estados, por força do disposto no seu artigo 42 a se redigir. Artigo 42. Os membros das Polícias Militares de Corpo de Bombeiros Militares e instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Por força do dispositivo da Lei nº 5.301, de 1969, os militares podem se encontrar em três situações funcionais ao longo da carreira, a saber, militares da ativa, militares da reserva ou militares reformados. Artigo 3º da Lei nº 5.301, de 1969. O militar da ativa é o que, ingressado na carreira policial ou bombeiro militar, faz dela a profissão até ser transferido para a reserva. O militar da reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa a situação de inatividade. Por fim, o militar, na situação de reformado, é aquele desobrigado definitivamente do serviço militar. Enquanto na reserva, período compreendido entre o momento em que o militar deixa o serviço diário e, antes de ser desobrigado definitivamente, ele pode ser designado para retornar aos trabalhos no serviço ativo. É o que preconiza o parágrafo 2º do artigo 136 da referida à Lei nº 5.301, de 1969. No tocante ao mérito da proposição, sob a ótica da segurança pública, deve-se enfatizar que, de fato, possibilitar a convocação compulsória de militares da reserva é medida necessária e merecedora de elogios. Isso porque, em grave comprometimento da ordem pública, é necessário que os comandantes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar possam lançar mão da convocação de militares da reserva para suprir eventual necessidade extraordinária. Esses militares, por já terem servido por décadas nas instituições, já detêm todo o treinamento e expertise necessário para enfrentarem situações extraordinárias. Assim, esses comandantes poderão alocar rapidamente recursos humanos já devidamente preparados para conter a eventual crise que venha a se instalar. No caso, vivido nos dias atuais, ou seja, a pandemia convocada pelo vírus COVID, popularmente conhecido como coronavírus, é muito provável que graves situações relacionadas à segurança e à ordem pública venham a ocorrer no seio social. E, assim, será necessário o envio rápido de servidores devidamente treinados para conter episódios de crise que podem acabar ocorrendo. Naquilo que diz respeito à matéria orçamentária e financeira, como ressaltar que a Resolução 5.229, de 25 de março de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus nos termos do Decreto 47.891, de 20 de março de 2020. Por esse motivo, encontra-se acionada a hipótese prevista no artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, ou seja, Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante da análise aqui realizada, não vislumbramos óbvios de natureza orçamentária e financeira à aprovação da matéria nesta casa. No intuito de aprimorar o projeto, um tocante à redação e à técnica legislativa, apresentamos o substitutivo número 1. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar número 38 de 2020, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o parágrafo 3º do artigo 136 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao mesmo artigo, ao artigo, o seguinte, parágrafo 15, artigo 136, parágrafo 3º, o militar designado ou convocado nas hipóteses do parágrafo 2º e 15, respectivamente, fará justo a gratificação prolabora e mensal correspondente a um terço dos proventos da inatividade. Parágrafo 15, em caso de grave perturbação da ordem pública, de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, o militar da reserva remunerada poderá ser convocado compulsoriamente por ato do comandante-geral para o serviço ativo em sua respectiva instituição militar, nos termos de regulamentação específica. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, Plenário, Plenário do Poder Legislativo, 31 de março de 2020. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Iniciaremos agora a votação em turno único do projeto de lei de número 1.751 de 2020 do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a suspender e prorrogar prazos que especifica estabelecidos na legislação tributária estadual, enquanto durar a situação de emergência ou de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota, nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relatora da matéria, a deputada Laura Serrano, e indaga a vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Agora o presidente Agostinho Patrosa aguarda a palavra da relatora Laura Serrano, que vai relatar o projeto de lei de número 1751, de autoria do governador Romeu Zema. Obrigada, senhor presidente. Estou em condições de emitir o parecer. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei número 1.751 de 2020. Relatório. Por meio da mensagem número 79, de 27 de março de 2020, o governador do Estado encaminhou para apreciação da Assembleia é um projeto de lei em análise que autoriza o Poder Executivo a suspender e prorrogar prazos que especifica, estabelecidos na legislação tributária estadual, enquanto durar a situação de emergência ou de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus COVID-19. Publicado no Diário do Legislativo em 28 de março de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes, aprovado por decisão da mesa de 20 de março de 2020. Incluído o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou esta relatora para emitir parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa número 2.737, de 23 de março de 2020. Fundamentação. A proposição em exame objetiva autorizar o Poder Executivo a suspender os prazos estabelecidos para o sujeito passivo ou para o interessado no âmbito dos processos e dos procedimentos tributários administrativos, enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus COVID-19. No período em que estiverem suspensos os prazos processuais no âmbito do contencioso administrativo tributário de Minas, não serão realizadas sessões de julgamento pelo Conselho de Contribuintes do Estado. Pretende-se também autorizar o Poder Executivo a prorrogar prazos estabelecidos na legislação tributária estadual para o cumprimento de obrigação acessória pelo sujeito passivo, enquanto durar o mencionado estado de calamidade pública. Essa prorrogação aplica-se, inclusive, na hipótese em que o prazo já se encontre vencido. A mensagem que encaminha o projeto insere no contexto das diversas medidas emergenciais que estão sendo adotadas pelos poderes e órgãos do Estado para a redução da velocidade de expansão da pandemia e para o enfrentamento das graves consequências dela decorrentes. Nesse caso específico, o intuito seria zelar pela segurança jurídica e adequada tramitação dos processos e procedimentos administrativos de natureza tributária, de maneira a resguardar aos cidadãos e às pessoas jurídicas, bem como assegurar à administração, o exercício regular e efetivo de suas prerrogativas materiais e processuais na tutela do interesse público. A medida proposta, segundo a mensagem, visa preservar o exercício das garantias processuais fundamentais, seja em favor dos cidadãos, das pessoas jurídicas ou da administração. Por força do disposto no artigo 61, inciso 3 da Carta Mineira, compete ao Legislativo dispor sobre o sistema tributário estadual a arrecadação e a distribuição de renda. Deve, pois, a proposta ser avaliada por esta Casa em nome do princípio da legalidade inerente ao direito tributário brasileiro. De fato, o projeto em exame, conforme consta da mensagem que o encaminhou, integra uma série de medidas que vêm sendo adotadas pelo Estado no enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus COVID-19, especialmente após a decretação de situação de emergência de saúde pública pelo decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, e da decretação de calamidade pública no Estado pelo decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020. A grave ameaça à saúde pública provocada pela pandemia do COVID-19 impôs a necessidade de adoção de inúmeras ações para conter a proliferação da doença, entre elas a recomendação de isolamento social. É, sobretudo, ele que justifica as propostas de suspensão dos prazos processuais no âmbito do contencioso administrativo tributário e de prorrogação dos prazos para o cumprimento de obrigação acessória. Inúmeras dificuldades podem advir da suspensão ou restrição de atividades públicas e privadas, o que impactaria no cumprimento dos prazos processuais e de obrigações acessórias. A diminuição ou vedação da atividade econômica determinada pelo poder público impõe as empresas a operar dentro de uma nova realidade. A redução da capacidade produtiva e as novas práticas laborais acarretam a diminuição da força de trabalho necessária ao cumprimento de obrigações instrumentais e atendimento de prazos relacionados ao contencioso administrativo. A administração, da mesma forma, não se encontra em plena capacidade para proceder aos atos necessários à preservação do interesse e patrimônio públicos no que se refere às suas atividades de cobrança e arrecadação de tributos. As dificuldades não estão apenas do lado do contribuinte, mas também do lado da administração pública. Nesse contexto, além de conferir segurança jurídica e preservar o exercício das garantias processuais fundamentais, a medida vai ao encontro do princípio da razoabilidade consagrado no artigo 13 da Constituição do Estado. O adiamento de prazos proposto pelo presente projeto é decorrência de situação de força maior que reclama respostas imediatas e providências excepcionais pelo Estado. Por essas razões, consideramos acertadas as medidas pretendidas e a fim de promover alterações de redação para homogeneização de termos, bem como especificar quais os prazos já vencidos poderão ser prorrogados, apresentamos substitutivo ao projeto. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.751 de 2020 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a suspender e prorrogar os prazos que especifica estabelecidos na legislação tributária estadual enquanto durar a situação de emergência ou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19 causada pelo coronavírus. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suspender os prazos estabelecidos para o sujeito passivo ou para o interessado no âmbito dos processos e dos procedimentos tributários administrativos nos termos de regulamento enquanto durar a situação de emergência ou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Parágrafo único. No período em que estiverem suspensos os prazos processuais no âmbito do contencioso administrativo tributário do Estado não serão realizadas sessões de julgamento pelo Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar os prazos estabelecidos na legislação tributária estadual para o cumprimento de obrigação acessória pelo sujeito passivo nos termos de regulamento enquanto durar a situação de emergência ou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Parágrafo único. A prorrogação de que trata esse artigo aplica-se também aos prazos já vencidos desde que o encerramento do prazo tenha ocorrido durante a situação de emergência ou o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Reuniões, 31 de março de 2020. É este o parecer. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Em votação, o projeto de lei nº 1.752 de 2020 do governador do estado que altera a lei nº 14.184 de 31 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Aferido caráter de urgência pelo colégio de líderes venha o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relatora da matéria a deputada Laura Serrano e indaga a vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, estou em condições. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Aparecer de plenário para turno único do projeto de lei nº 1.752 de 2020. Relatório de autoria do governador do estado, projeto de lei em análise, altera a lei nº 14.184 de 31 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Publicado no Diário do Legislativo em 28 de março de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes aprovado por decisão da mesa de 20 de março de 2020. Incluído o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou esta relatora para emitir parecer sobre a proposição nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa nº 2.737 de 23 de março de 2020. Fundamentação. O artigo 1º da proposição em exame estabelece que o capte do artigo 60 da lei nº 14.184 de 31 de janeiro de 2002 passa a vigorar com nova redação, acrescentando-se ao artigo os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. A redução atual do citado artigo 60 limita-se a dispor que, salvo previsão legal ou motivo de força maior comprovado, os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem. A redação que se propõe estabelece primeiramente que os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo quando houver previsão legal ou no âmbito do Poder Executivo em caso de expressa interrupção ou suspensão de prazo por decreto do governador em situação de emergência, calamidade pública ou força maior. Com essa nova redação, fica a impressão de que apenas os prazos que correm no âmbito do Poder Executivo seriam suspensos ou interrompidos por motivo de força maior, além das novas situações de emergência e de calamidade pública. Porém, a proposta insere o parágrafo 3º ao artigo 60 para determinar que a interrupção e suspensão de prazos em processos administrativos de competência dos poderes legislativo e judiciário do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Estado e da Defensoria Pública se regem por ato normativo próprio de cada poder ou órgão. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 14.184 de 2002, as regras constantes nesse diploma legal se aplicam também aos demais poderes do Estado, incluído o Tribunal de Contas e o Ministério Público, no que diz respeito ao exercício das funções administrativas que lhe competem. Diante disso, fica a seguinte dúvida. Esses poderes ou órgãos terão competência para, mediante ato próprio, suspender ou interromper prazos de processos administrativos por razões de força maior, conforme lhes é permitido pela redução atual do artigo 60 da referida Lei nº 14.184 de 2002, embora a redação da proposta não tenha ficado clara, é de se responder afirmativamente, haja vista que não há razões técnicas ou jurídicas para se instituir restrições nesse sentido. É preciso aclarar esse ponto na proposta. O projeto ainda insere os parágrafos 1º, 2º e 4º no artigo 60 em comento. Ressalde-se que tais dispositivos regulam unicamente os processos administrativos que ocorram no âmbito do Poder Executivo, não atingindo com efeito os processos administrativos que se desenvolvem no âmbito do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo, que deverão estabelecer regulamento próprio, conforme já dito. O parágrafo 1º dispõe que, nas hipóteses de interrupção de prazo processual no âmbito do Poder Executivo, o prazo prescricional será reiniciado a contar da data da decretação da situação de emergência, calamidade pública ou força maior. Com a interrupção da prescrição, o lapso de tempo de prescrição já decorrido fica inutilizado. Ocorrida a interrupção, recomeça a contagem do prazo prescricional em sua totalidade a partir do ato ou fato que ensejou tal interrupção. De acordo com o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil Brasileiro, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu. Especificamente com relação às ações contra as fazendas públicas, federal, estaduais e municipais, a prescrição interrompida recomeça a contar pela metade, conforme o artigo 9º do Decreto-Lei, número 20.910, de 6 de janeiro de 1932. O parágrafo 1º do artigo 60, conforme veiculado pela proposta em análise, estabelece como marco para a interrupção da prescrição em processos administrativos estaduais e, consequentemente, para reinício do prazo prescricional que, dali em diante, em regra, ocorrerá em sua totalidade, a data da decretação, por ato do governador, de situação de emergência, calamidade ou força maior. Em outras palavras, decretada a calamidade pública por força da epidemia do Covid-19, os prazos de prescrição relativos a processos administrativos de natureza vária recomeçam a correr novamente na sua integralidade. A priori, como não se faz distinção na proposta, a interrupção da prescrição deve valer tanto para os processos administrativos em que o cidadão ou servidor público figure como acusado ou demandado pela administração pública, quanto para aqueles em que a administração pública estadual esteja na condição de demandada pelo cidadão ou servidor. O texto está correto e pede apenas algumas correções de técnica legislativa. Em sentido semelhante, dispõe o parágrafo 2º da proposta que, nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo, conforme preceituado na redação sugerida para o capto do artigo 60, o prazo prescricional ficará suspenso por igual período a contar da data da decretação da situação de emergência, calamidade pública ou força maior. A suspensão da prescrição a seu turno consiste na paralisação temporária da fluência do prazo prescricional por força de fato ou ato a que a lei atribua tal efeito. Diversamente da interrupção, cessada a causa suspensiva, recomeça o prazo prescricional a correr, computando-se o período transcorrido antes da suspensão. Pela redação do dispositivo, não fica claro o que se quis dizer com expressão por igual período, sendo preciso efetuar ajustes de redação. O parágrafo 4º do artigo 60 visa estatuir que as disposições do referido artigo não se aplicam ao processo administrativo tributário, sujeito à legislação especial. Efetivamente, o processo administrativo tributário, necessário ao exercício da função tributária do Estado, tem vida própria, sujeita-se à legislação especial e não deve ser alcançado pelo citado artigo 60, que se dirige à disciplina de processualidade referente ao exercício de funções administrativas. Todavia, para evitar dubiedades, afigura-se necessário conferir mais precisão ao texto do dispositivo. No que tange ao conteúdo da proposta, feitas as devidas correções redacionais, é de se concluir por sua plena sustentação jurídica. A propósito, o projeto segue linha similar à adotada pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Uma vez que não há reserva de competência à União para tratar de processo administrativo, o Estado-membro tem autonomia para fixar as suas próprias regras com brasas no artigo 18 da Constituição da República e o faz na proposta em análise de modo bastante razoável. Do ponto de vista da iniciativa, também não se vislumbra vício a teor do artigo 66 da Constituição do Estado. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.752, de 2020, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Altero o artigo 60 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 60 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 60. Os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo, inciso 1, quando houver previsão legal, inciso 2, em situação de emergência, estado de calamidade pública, ou em caso de força maior. Parágrafo 1º. Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso 2 do CAPT dependerá de decreto do governador do Estado. Parágrafo 2º. Em relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado e à Defensoria Pública, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso 2 do CAPT dependerá de ato normativo de cada poder ou órgão. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de interrupção de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso 2 do CAPT, o reinício da contagem do prazo prescricional se dará a partir da data da decretação da situação de emergência, do estado de calamidade pública ou da força maior. Parágrafo 4º. Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo, em razão do disposto no inciso 2 do CAPT, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o parágrafo 1º e enquanto durarem seus efeitos. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito à legislação especial. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Reuniões, 31 de março de 2020. Este é o parecer. Muito obrigado, deputada Laura Serrano, pelo parecer. Vamos agora abrir as inscrições para declaração de voto. São 14 horas e 40 minutos. Aqueles deputados que pretendem fazer declaração de voto, favor escrever no chat declaração de voto. O primeiro, a partir de agora, 14 horas e 40 minutos. A presidência vai submeter as matérias à votação pelo processo nominal e remoto de conformidade com a deliberação da mesa da Assembleia de número 2.737 de 2020. Afim de proceder à votação pelo processo remoto, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que, ao serem chamados, identifiquem-se e expressem verbalmente os seus votos. A presidência vai dar início ao processo de votação rebota do substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 38 de 2020, ao substitutivo número 1 do projeto de lei de número 1.751 de 2020 e do substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1.752 de 2020. Todos comparecer pela aprovação. Vamos, então, quero reafirmar aos deputados que faremos a chamada para que cada um emita os três votos ao PLC 38, ao PL 1.751 e ao PL 1.752. Começaremos, então, ouvindo os deputados. O primeiro da lista, o deputado Elita Arquínio, em seguida, deputado Braulio Brás e depois o deputado Dalmo Ribeiro. Ouviremos agora o deputado Elita Arquínio. Essa presidência indaga o deputado Elita Arquínio como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente Augustinho Patrudo. Boa tarde aos meus companheiros e companheiros deputados. Ao primeiro projeto, voto sim. Ao segundo projeto, voto sim. Ao terceiro projeto, voto sim. Muito obrigado, deputado Elita Arquínio. Registre os três votos do deputado Elita Arquínio. Vamos ouvir agora o deputado Braulio Brás. Essa presidência indaga o deputado Braulio Brás como ele vota os três projetos. Caro presidente, o projeto de lei 38.020, deputado Braulio Brás, vota sim. Projeto de lei 1.751, deputado Braulio Brás, vota sim. Projeto de lei 1.752, deputado Braulio Brás, vota sim. Senhor presidente. Muito obrigado, deputado Braulio Brás. Registre os votos do deputado Braulio Brás. Vamos ouvir agora o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Esta presidência indaga o deputado Dalmo Ribeiro Silva como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, vota sim ao PLC 38, ao PL 1751 e ao PL 1752 sim. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Registre os votos do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Ouviremos agora o deputado Virgílio Guimarães, em seguida deputado Luiz Humberto Carneiro e logo depois o deputado Inácio Franco. Esta presidência vai ouvir e indagar ao deputado Virgílio Guimarães. A presidência indaga ao deputado Virgílio Guimarães como ele vota os três projetos. Senhor presidente, o deputado Virgílio Guimarães vota sim ao primeiro projeto, relatado pelo deputado Sargento Rodrigues. Vota sim ao segundo projeto, relatado pelo novo deputado Laura Serrano. E sim também ao terceiro projeto, por ela relatada. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Registre o voto sim do deputado Virgílio Guimarães. Ouviremos agora o deputado Luiz Humberto Carneiro. Esta presidência indaga ao deputado Luiz Humberto Carneiro como ele vota os três projetos. Boa tarde, meu caro presidente Agostinho, meus companheiros deputados e deputadas. O deputado Luiz Humberto vota sim no PLC 38, vota sim também no PL 1751 e também no PL 1752, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Humberto Carneiro. Registrem os votos do deputado Luiz Humberto Carneiro. Vamos ouvir agora o deputado Inácio Franco. Esta presidência indaga o deputado Inácio Franco como ele vota os três projetos. Boa tarde, meu amigo, deputado presidente Agostinho Patrôs. Deputado Inácio Franco vota sim ao projeto de lei complementar o 38-2020. Também aos projetos de lei o 1751 e o 1752, meu voto é sim. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Registrem-se os votos do deputado Inácio Franco. Vamos ouvir agora o deputado Arley Santiago, em seguida o deputado Carlos Pimenta e logo depois o deputado João Leite. Vamos ouvir então o deputado Arley Santiago. Esta presidência indaga ao deputado Arley Santiago como ele vota os três projetos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Arley Santiago vota sim no projeto 38, vota sim no 1751, vota sim no 1752. Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Registrem os votos do deputado Arley Santiago. Vamos ouvir agora o deputado Carlos Pimenta. Esta presidência indaga ao deputado Carlos Pimenta como ele vota os três projetos. Boa tarde, presidente Agostinho. Quinta-feira nós estaremos juntos aí nessa importante reunião com a presença do secretário de saúde. Eu voto sim nos três projetos e chamo a atenção da importância do primeiro projeto relatado pelo deputado Sargento Rodrigues para o momento atual que nós estamos passando e vivendo. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Registrem os votos do deputado Carlos Pimenta. Vamos ouvir agora o deputado João Leite. Esta presidência indaga como vota o deputado João Leite. Senhor presidente, deputado Agostinho Patrôs, senhoras deputadas, senhores deputados. O deputado João Leite vota sim no projeto de lei complementar número 38, sim no projeto de lei número 1751 e sim no projeto de lei 1752. Esses são os meus votos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. Registrem os votos do deputado João Leite. Vamos ouvir agora o deputado Zé Guilherme, em seguida o deputado Duarte Bechir e logo depois o deputado delegado Eli Grilo. Esta presidência, então, vai ouvir agora o deputado Zé Guilherme e indaga o deputado Zé Guilherme como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Agostinho Patrôs, senhoras deputadas, senhores deputados. Presidente, no PLC 38 voto sim, no PL 1751 voto sim e no PL 1752 voto sim. É assim como vota o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Registrem os votos do deputado Zé Guilherme. Vamos ouvir agora o deputado Duarte Bechir. Esta presidência indaga como vota o deputado Duarte Bechir. Caro presidente, deputado Agostinho Patrôs, senhoras e senhores deputados, o deputado Duarte Bechir vota da seguinte maneira. Projeto de lei 3820, sim. Projeto de lei 1751, 20, sim. E por último, o projeto de lei 1752 também de 2020. Deputado Duarte Bechir vota sim. Portanto, sim nos três PL, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Registrem os votos do deputado Duarte Bechir. Vamos ouvir agora o voto do deputado Eli Grilo. Esta presidência indaga o deputado Eli Grilo como ele vota os três projetos. Senhor presidente, é um prazer voltar a vê-lo na tela aí da Assembleia. O deputado Eli Grilo vota o projeto 38 barra 2020, sim. O projeto 1751 barra 2020, sim. E 1752 barra 2020, sim. É dessa forma que vota o deputado Eli Grilo. Muito obrigado, deputado Eli Grilo. Registre-se os votos do deputado Eli Grilo. Vamos ouvir agora o deputado Sávio Souza Cruz. Em seguida, ouviremos o deputado professor Irineu e depois o deputado Roberto Andrade. Ouviremos, então, o deputado Sávio Souza Cruz. Esta presidência indaga como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Sávio Souza Cruz vota sim às três proposições, presidente. Muito obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. Registre-se o voto do deputado. Vamos ouvir agora o deputado professor Irineu. Esta presidência indaga o deputado professor Irineu, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente Agostinho Patrus. Boa tarde, colegas deputados e deputados. O deputado professor Irineu, no projeto 38-2020 vota sim. No projeto 1751, também vota sim. E no projeto 1752-2020, também vota sim. Esses são os votos do deputado professor Irineu. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Irineu. Registre os votos do deputado. Indago agora, e vamos ouvir agora, o deputado Roberto Andrade. Esta presidência indaga, como vota o deputado Roberto Andrade, os três projetos de lei. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus. Boa tarde, colegas deputados. Boa tarde, deputadas e deputados. O deputado Roberto Andrade vota no PL 78 sim. No PL 1751 sim. E no PL 1752 sim. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Vamos ouvir agora os votos do deputado Marquinho Lemos, em seguida deputado João Magalhães, e logo depois deputado Celinho do Citrocel. Vamos ouvir então o deputado Marquinho Lemos. Esta presidência indaga, como vota o deputado Marquinho Lemos, os três projetos. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus. Boa tarde aos colegas, deputados e deputadas. Eu só queria registrar aqui, seu presidente, a minha indignação ao saber que na noite de hoje nós teremos, a partir de amanhã, um aumento na cobrança dos pedágios da BR-135, que liga a região central ao norte de Minas. Que nós já pagamos hoje R$ 7,20 por praça e vai ter um aumento a partir de hoje. Isso para nós foi uma grande surpresa. Mas quero aqui registrar o meu voto, o voto do deputado Marquinho Lemos, nos três projetos é sim. Muito obrigado, deputado Marquinho Lemos. Registro os votos do deputado. Solicito as deputadas e os deputados que se restringam à resposta do seu voto. Vamos ouvir agora o deputado João Magalhães. Esta presidência indaga o deputado João Magalhães, como ele vota os três projetos. Tivemos problema com o microfone, parece que está mudo o microfone do deputado João Magalhães. Bom, estamos com problema com o deputado João Magalhães. Chamaremos no final o deputado João Magalhães. Vamos ouvir agora o deputado Selim do Citrocel. Esta presidência indaga como vota os três projetos. O deputado Selim do Citrocel. Boa tarde, presidente Agostinho Patros. Boa tarde a todos os deputados, deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia. Deputado Selim do Citrocel, vota sim no PLC 38. Deputado Selim do Citrocel, vota sim no PL 1751. E vota sim no PL 1752, ambos de 2020. Muito obrigado, deputado Selim do Citrocel. Registre os votos do deputado Selim do Citrocel. Vamos ouvir agora os deputados Antônio Carlos Arantes, em seguida o deputado Mauro Tramonte e logo depois o deputado Gil Pereira. Vamos ouvir então o deputado Antônio Carlos Arantes. Esta presidência indaga ao deputado Antônio Carlos Arantes como ele vota os três projetos. Antônio Carlos Arantes, senhor presidente, vota sim. Registre o voto sim dos três projetos do deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos ouvir agora o deputado Mauro Tramonte. Esta presidência indaga como vota o deputado Mauro Tramonte aos três projetos. Senhor presidente, muito boa tarde. No PL, no projeto 38, Mauro Tramonte vota sim. Projeto 1751, Mauro Tramonte vota sim. E 1752, Mauro Tramonte vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Gil Pereira. Esta presidência indaga ao deputado Gil Pereira como ele vota os três projetos. Boa tarde, presidente Augustin Patrus. Boa tarde, colegas, deputados e deputadas. Deputado Gil Pereira vota sim nos três projetos. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora a deputada Celise Laviola, em seguida a deputada Marília Campos e depois o deputado Leonidio Bolsas. Vamos ouvir então o primeiro voto, a deputada Celise Laviola. Esta presidência indaga a deputada Celise Laviola como ela vota os três projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, as deputadas e meus deputados e todos que estamos assistindo. Deputada Celise Laviola vota sim no PLC 38, 2020. Vota sim no projeto 1751, 2020. E vota sim no projeto 1752, 2020. É como vota a deputada Celise Laviola. Muito obrigado, deputada. Registre-se os votos da deputada Celise Laviola. Vamos ouvir agora a deputada Marília Campos. Esta presidência indaga a deputada Marília Campos como ela vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu, deputada Marília Campos, voto sim ao projeto de lei 28, 2020. Voto sim ao projeto 1751, 2020. E voto sim ao projeto 1752, 2020. Na expectativa de que o governo do Estado tenha as condições necessárias para dar o enfrentamento ao coronavírus em Minas Gerais. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília Campos. Vamos registrar os votos da deputada. Vamos ouvir agora o deputado Leonidio Bolsas. Esta presidência indaga ao deputado Leonidio Bolsas como vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, deputado Leonidio Bolsas, voto sim nos três projetos constantes da pauta desse dia de hoje, 31 de março de 2020. Muito obrigado, deputado Leonidio Bolsas. Registre-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados Alencar da Silveira Júnior, em seguida a deputada Rosângela Reis e depois o deputado Sargento Rodrigues. Esta presidência indaga ao deputado Alencar da Silveira Júnior. Primeiro a votar, deputado Alencar da Silveira Júnior, como vota os três projetos? Senhor presidente, voto sim no projeto 1751, 1752. Voto sim também, senhor presidente. Parabenizo pelo relatório do deputado Sargento Rodrigues no projeto 38. Esses são os votos do deputado Alencar da Silveira Júnior. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Resiste os votos do deputado. Vamos ouvir agora a deputada Rosângela Reis. Esta presidência indaga a deputada Rosângela Reis, como ela vota os três projetos? Senhor presidente, boa tarde. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Deputada Rosângela Reis, vota no PLC 38 de 2020, meu voto é sim. No projeto de lei complementar 1751 de 2020, o meu voto é sim. E no projeto de lei complementar 1752 de 2020, o meu voto é sim. Ouviremos agora o deputado Sargento Rodrigues. Essa presidência indaga o deputado Sargento Rodrigues, como ele vota os três projetos? Sim, presidente. Boa tarde aos demais colegas deputados e deputadas. Voto sim no PLC 38, voto sim no PL1751 e voto sim no PL1752. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Registe os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Coronel Sandro, em seguida o deputado André Quintão e logo depois a deputada Leninha. Esta presidência vai ouvir agora o voto do deputado Coronel Sandro e indaga ao deputado Coronel Sandro como ele vota os três projetos. Senhor presidente, boa tarde. Coronel Sandro, PLC 38, vota sim. PL1751, vota sim. PL1752, vota sim. Obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Registe os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado André Quintão e esta presidência indaga ao deputado André Quintão como ele vota os três projetos. Presidente, boa tarde, boa tarde, deputadas, deputados. O deputado André Quintão vota no PLC 38, sim, no PL1751, sim e no PL1752, sim. Muito obrigado, deputado André Quintão. Esta presidência pede que se registre os votos do deputado André Quintão. Vamos ouvir agora a deputada Leninha. Esta presidência indaga a deputada Leninha como ela vota os três projetos. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputadas e deputados. A deputada Leninha vota sim os três projetos de lei apresentados nesse plenário. Muito obrigado, deputada Leninha. Registre-se os votos da deputada. Vamos ouvir agora os deputados Betão, em seguida a deputada Ione Pinheiro e logo depois o deputado Busco. Esta presidência, então, ouvir agora o voto do deputado Betão e indaga ao deputado como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas. O deputado Betão vota sim no primeiro projeto, vota sim no segundo projeto e também vota sim no terceiro projeto. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Betão. Registre-se o voto do deputado Betão. Vamos ouvir agora a deputada Ione Pinheiro. Esta presidência indaga a deputada Ione Pinheiro como ela vota os três projetos. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. A deputada Ione Pinheiro vota sim no PL 38, vota sim no PL 1751, vota sim no PL 1752. Obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada Ione Pinheiro. Registre-se os votos da deputada. Vamos ouvir agora o deputado Busco. Caiu o sinal do deputado Busco. Vamos passar então agora aos deputados Fernando Pacheco, Gustavo Mitre e Glaicon Franco. Iniciaremos então com o deputado Fernando Pacheco. Esta presidência indaga ao deputado Fernando Pacheco como ele vota os três projetos. Boa tarde, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. O deputado Fernando Pacheco vota sim para o projeto de lei complementar 38 de 2020, vota sim para o projeto de lei 1751 de 2020 e também vota sim para o projeto de lei 1752 de 2020, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Registre-se os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Gustavo Mitre. Esta presidência indaga ao deputado Gustavo Mitre como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos deputados e deputadas. O deputado Gustavo Mitre vota primeiramente no PLC 38 de 2020, sim. Segundo, no PL 1751 de 2020, também vota sim. E em terceiro, no PL 1752 de 2020, vota sim. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitre. Registre-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Glaicon Franco. Esta presidência indaga como vota o deputado Glaicon Franco aos três projetos. Boa tarde, nobre deputado, presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrúcio. Boa tarde, amigas e amigos deputados. E ao distinto público que nos acompanha pelas redes sociais. O deputado Glaicon Franco vota sim ao projeto de lei complementar 38 de 2020. Vota sim ao projeto de lei 1751 de 2020. E vota sim ao projeto de lei 1752 de 2020. Este é o nosso voto, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Glaicon Franco. Registre-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados Neilando Pimenta, em seguida Oswaldo Lopes e logo depois o deputado Coronel Henrique. Ouviremos então agora o deputado Neilando Pimenta. Esta presidência indaga o deputado Neilando Pimenta. Como ele vota os três projetos? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas. Boa tarde, senhores deputados. O deputado Neilando Pimenta vota sim no projeto de lei complementar 38 de 2020. Vota sim no projeto de lei 1751 de 2020. E vota sim no projeto de lei 1752 de 2020. Muito obrigado, deputado Neilando Pimenta. Vamos ouvir agora o deputado Oswaldo Lopes. Esta presidência indaga o deputado Oswaldo Lopes. Como vota os três projetos? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os pares. Eu, deputado Oswaldo Lopes, voto sim no PLC 38, no PL 1751, no PL 1752. E lembrando, presidente, os animais não transmitem coronavírus. Um abraço. Muito bem, deputado Oswaldo Lopes, registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Coronel Henrique. Esta presidência indaga o deputado Coronel Henrique como ele vota os três projetos. Pode falar, deputado Coronel Henrique. Está me ouvindo, presidente? Sim, pode falar. Boa tarde, senhor presidente. Meu voto para o projeto de lei complementar número 38 de 2020 é sim. O projeto de lei 1751 é sim. E o projeto de lei 1752 é sim. São esses os meus votos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Ouviremos agora os votos do deputado doutor Wilson Batista, depois o deputado Carlos Henrique e logo em seguida o deputado doutor Paulo. Vamos ouvir então o voto do deputado Wilson Batista. Esta presidência indaga o deputado Wilson Batista como ele vota os três projetos. Boa tarde, caríssimo presidente Agostinho Luz. Eu, deputado Wilson Batista, voto sim nos três projetos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Wilson Batista. Registre-se os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Carlos Henrique. Esta presidência indaga o deputado Carlos Henrique. como ele vota os três projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. O deputado Carlos Henrique vota sim nas três proposições, 38, 2020, 17, 51 e também 17, 52. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Registre-se os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado doutor Paulo. Esta presidência indaga como vota o deputado doutor Paulo aos três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. O deputado doutor Paulo, nesta tarde, terça-feira, 31 de março de 2020, vota sim pelo PLC 38, 2020. Vota sim pelo PL 17, 51 de 2020. E vota sim pelo PL 17, 52 de 2020. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Registre-se os votos do deputado. Passaremos agora a ouvir os votos do deputado doutor Jean Freire, em seguida deputado Fábio Avelar de Oliveira e depois o deputado Elismar Prado. Ouviremos então o deputado doutor Jean Freire. Esta presidência indaga como vota os três projetos o deputado doutor Jean Freire. Estamos com o problema do som. Chega a imagem, mas não chega o som do deputado doutor Jean Freire. Presidente. Pode falar. Estamos ouvindo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Boa tarde ao povo mineiro. Diretamente do Vale do Jequitão, o deputado doutor Jean Freire vota ao PLC 38 sim, ao 17, 51 sim e ao 17, 52 sim. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Registre-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Fábio Avelar de Oliveira. Esta presidência indaga o deputado Fábio Avelar de Oliveira, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. O deputado Fábio Avelar vota sim no projeto de lei complementar 38 de 2020, no projeto 17, 51 de 2020 e no projeto 17, 52 de 2020. Sim também, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Registre-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Elismar Prado. Esta presidência indaga o deputado Elismar Prado, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente, deputadas, deputados, público que nos acompanha. Com relação aos três projetos de lei complementar, número 38, 1751 e 1752, o deputado Elismar Prado vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Registre-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados. Deputados Mário Henrique Caixa, logo em seguida, deputados Charles Santos e logo depois, deputado Betinho Pinto Coelho. Portanto, iniciando com o deputado Mário Henrique Caixa. Esta presidência indaga o deputado Mário Henrique Caixa, como ele vota os três projetos. Boa tarde, presidente Agostinho Patros, boa tarde aos mineiros e mineiras que nos acompanham ao vivo pela TV Assembleia, também pela internet. Deputado Mário Henrique Caixa vota sim ao PLC, número 38. Mário Henrique Caixa vota sim ao PL 1751 e também vota sim para o PL 1752 de 2020. Esses são os votos do deputado Mário Henrique Caixa, querido presidente. Muito obrigado, deputado Mário Henrique Caixa. Vamos ouvir agora o deputado Charles Santos. Esta presidência indaga o deputado Charles Santos, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente Agostinho Patros, senhoras deputadas, senhores deputados. O deputado Charles Santos vota da seguinte forma. A UPL C38 de 2020, ele vota sim. A UPL 1751 de 2020, vota sim. E a UPL 1752 de 2020, também vota sim. Esses são os votos do deputado Charles Santos. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Os registros e os votos do deputado ouviremos agora o deputado Betinho Pinto Coelho. Esta presidência indaga ao deputado Betinho Pinto Coelho, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente Agostinho Patros, boa tarde, colegas, deputadas e deputados mineiras e mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia. Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim ao UPL C38 de 2020, vota sim ao UPL 1751 de 2020 e vota sim ao UPL 1752 de 2020. Muito obrigado, presidente Agostinho. Muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora os votos dos deputados Noraldino Júnior, professor Clayton e Ulisses Gomes. Viremos então o deputado Noraldino Júnior. Esta presidência indaga ao deputado Noraldino Júnior, como ele vota os três projetos. Senhor presidente, deputado Noraldino Júnior vota sim nos três projetos, presidente. Muito obrigado, registre os votos sim do deputado Noraldino Júnior aos três projetos. Vamos ouvir agora o deputado professor Clayton. Esta presidência indaga ao deputado professor Clayton, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente, Agostinho Patrus. Boa tarde, amigos, deputados e deputadas. Deputado professor Clayton, vota sim para o PLC 38, vota sim para o PL 1751 e sim para o PL 1752. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Ulisses Gomes. Esta presidência indaga como vota o deputado Ulisses Gomes. Boa tarde, senhor presidente, Agostinho Patrus. Deputadas, deputados, a todos que nos acompanham. O deputado Ulisses Gomes vota sim no PLC 38, na forma do seu substitutivo número 1, do qual parabeniza a proposta importante nesse momento de combate ao enfrentamento dessa pandemia. Assim como voto sim também, senhor presidente, no PL 1751 de 2020 e no PLC 1752 de 2020. O deputado Ulisses vota sim nos três projetos. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados. Gustavo Valadares, em seguida, Beatriz, deputada Beatriz Serqueira e depois deputado Cristiano Silveira. Vamos ouvir então o deputado Gustavo Valadares. Essa presidência indaga como vota o deputado Gustavo Valadares os três projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. O deputado Gustavo Valadares vota sim no PLC 38, vota sim no PL 1751 e vota sim no PL 1752. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Registrem-se os votos do deputado Gustavo Valadares. Vamos ouvir agora a deputada Beatriz Serqueira. Esta presidência indaga como vota a deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente. A todos que nos acompanham, os colegas parlamentares. Deputada Beatriz Serqueira vota sim aos três projetos que estão na pauta dessa reunião. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Registrem-se os votos da deputada. Ouviremos agora o voto do deputado Cristiano Silveira. Esta presidência indaga o deputado Cristiano Silveira como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Deputado Cristiano Silveira vota sim ao PL C38. Também voto sim ao PL 1751. E sim ao PL 1752, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Registrem-se os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Andréia de Jesus, em seguida a deputada delegada Sheila e logo depois o deputado Gustavo Santana. Ouviremos então a deputada Andréia de Jesus. Esta presidência indaga como vota a deputada Andréia de Jesus os três projetos. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde, presidente. A deputada Andréia de Jesus vota no projeto de lei 38 em branco. No projeto de lei 1751.20, sim. E no projeto de lei 1752, sim. Muito obrigada, deputada Andréia de Jesus. Registrem-se os votos da deputada. Ouviremos agora o voto da deputada delegada Sheila. Esta presidência indaga a deputada delegada Sheila, como ela vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. A todos os colegas deputados. As pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia. Deputada delegada Sheila, no PLC de número 38, vota sim. No PLC de número 1751, vota sim. E no 1752, sim também. Obrigada. Muito obrigado, deputada delegada Sheila. Registre-se os votos da deputada. Ouviremos agora o deputado Gustavo Santana. Esta presidência indaga ao deputado Gustavo Santana, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. O deputado Gustavo Santana vota sim para o projeto de lei complementar 38, vota sim para o PL 1751 e vota sim para o PL 1752, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Registre-se os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados professor Wendel Mesquita, deputado repórter Rafael Martins e a deputada Ana Paula Siqueira. Ouviremos então, em primeiro lugar, deputado professor Wendel Mesquita. Esta presidência indaga ao deputado professor Wendel Mesquita, como ele vota os três projetos. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Boa tarde ao povo mineiro que nos acompanha ao vivo através da Assembleia, da TV Assembleia. O deputado professor Wendel vota sim ao PLC nº 38 e vota sim ao PL 1751 de 2020 e também vota sim ao PL 1752, barra 2020. Um grande abraço, presidente. Abraço a todos os meninos. Muito obrigado, deputado professor Wendel, registro e os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado repórter Rafael Martins. Esta presidência indaga ao deputado repórter Rafael Martins, como ele vota os três projetos. Olá, muito boa tarde para você, presidente Agostinho Patrus. Boa tarde aos colegas deputados e deputadas e também um abraço a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu, deputado Rafael Martins, voto sim nos três projetos. Uma excelente tarde a todos, presidente. Muito obrigado, deputado repórter Rafael Martins. Registro e os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Ana Paula Siqueira. Esta presidência indaga a deputada Ana Paula Siqueira, como ela vota os três projetos. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus. Boa tarde, deputadas e deputados. Também a todos os mineiros e mineiras que nos acompanham. Os meus votos para os três projetos, o PLC 38, o PLC 1751, 1752, é sim. E eu espero com isso contribuir para que Minas Gerais possa passar por essa pandemia de uma forma respeitosa a todos nós mineiros. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Registro e os votos da deputada. Ouviremos agora os deputados Léo Portela, em seguida deputado Zé Reis e depois deputado Bartô. Iniciaremos então com o deputado Léo Portela. Esta presidência indaga o deputado Léo Portela, como ele vota os três projetos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o voto é sim para os três projetos. Muito obrigado, deputado Léo Portela. Registro-se o voto sim para os três projetos do deputado Léo Portela. Vamos ouvir agora o deputado Zé Reis. Esse presidente indaga o deputado Zé Reis, como ele vota os três projetos. Sr. Presidente, a todos que nos ouvem nesse momento, o deputado Zé Reis vota sim pelo PLC nº 38 de 2020. Também vota sim para o PL 1751 e vota sim para o projeto de lei 1752 de 2020. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Registro-se os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Bartô. Esta presidência indaga o deputado Bartô, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. O deputado Bartô vota sim para os três projetos. PL 38, PL 1751 e PL 1752. Muito obrigado, deputado Bartô. Registro-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados Cássio Soares, em seguida Leandro Genaro e logo depois deputado Raul Belém. Iniciamos então com o deputado Cássio Soares. Essa presidência indaga o deputado Cássio Soares, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Eu voto sim para o projeto de lei complementar número 38 de 2020. Voto sim para o projeto de lei número 1751, barra 2020. E voto sim para o projeto de lei número 1752, barra 2020, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Registro-se o voto do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Leandro Genaro. Esta presidência indaga o deputado Leandro Genaro, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. O deputado Leandro Genaro vota sim ao PL 38, vota sim ao PL 1751 e vota sim ao PL 1752. Estes que são os votos do deputado Leandro Genaro. Muito obrigado, deputado Leandro Genaro. Registro-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Raul Belém. Esta presidência indaga como vota o deputado Raul Belém aos três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. O deputado Raul Belém vota sim nas três proposições. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Registro-se os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados Cleitinho Azevedo, deputado João Vítor Xavier e deputado Guilherme da Cunha. Iniciando pelo deputado Cleitinho Azevedo. Esta presidência indaga o deputado Cleitinho Azevedo como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Os servidores dessa casa que estão fazendo essa reunião acontecer também. Um abraço especial. E também para todo o povo mineiro. Meu voto para os três projetos é assim, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Registro-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado João Vítor Xavier. Esta presidência indaga ao deputado João Vítor Xavier como ele vota os três projetos. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas e a todos que nos acompanham. Eu voto sim nos três projetos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Vítor Xavier. Registro-se os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Guilherme da Cunha. Esta presidência indaga o deputado Guilherme da Cunha como ele vota os três projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos que nos acompanham também pela TV Assembleia. Deputado Guilherme da Cunha, parabenizo o governador pela iniciativa dos projetos. Os relatores pelo excelente trabalho. Voto sim para as três proposições, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Registro-se o voto sim do deputado, os votos do deputado Guilherme da Cunha. Ouviremos agora os deputados Tito Torres, em seguida deputado Douglas Melo e logo depois deputado Tiago Cota. Esta presidência, iniciando então pelo deputado Tito Torres, indaga o deputado Tito Torres como ele vota os três projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Deputado Tito Torres, vota sim aos três projetos. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Registro-se o voto do deputado. Ouviremos agora o deputado Douglas Melo. Esta presidência, indaga o deputado Douglas Melo, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. O meu voto é sim para as três proposições. Muito obrigado, deputado Douglas Melo. Registro-se o voto do deputado. Ouviremos agora o deputado Tiago Cota. Esta presidência, indaga o deputado Tiago Cota, como ele vota os três projetos. Boa tarde, meu caro presidente, Agostinho Patruso. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham para a TV Assembleia, todos os deputados, todos os colegas. O deputado Tiago Cota vota sim a favor das três proposições. Senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tiago Cota. Registro-se o voto do deputado. E passaremos a ouvir agora outros três parlamentares. Deputado Tadeu Martins Leite, em seguida a deputada Laura Serrano, e logo depois o deputado Dorgal Andrada. Esta presidência, indaga o deputado Tadeu Martins Leite, como ele vota os três projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nobres colegas. Boa tarde e parabenizo os relatores, deputado Ságio Rodrigues e deputada Laura Serrano. Meu voto é favorável sim no Projeto de Lei Complementar nº 38, no Projeto de Lei nº 1.751 e no Projeto de Lei também nº 1.752, todos esses favoráveis. Muito obrigado, deputado Tadeu Martins Leite. Registro-se os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Laura Serrano, ex-presidente. Essa presidência indaga a deputada Laura Serrano, como ela vota os três projetos. Senhor presidente, colegas parlamentares, aos mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia, pelo portal da TV Assembleia, meu voto, deputada Laura Serrano, meu voto é sim aos três projetos constantes na pauta hoje, PLC 38 de 2020, o PL 1.751 de 2020 e o PL 1.752 de 2020. Voto sim, deputada Laura Serrano. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Registro-se os votos da deputada. Ouviremos agora o voto do deputado Dorgal Andrada. Esta presidência indaga o deputado Dorgal Andrada, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem. Senhor presidente, eu voto sim nos três projetos. No projeto de lei complementar número 38 de 2020, no projeto de lei número 1751 de 2020, no projeto de lei número 1752 de 2020. Parabenizo os relatores e também o governador pelas proposições, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dorgal Andrada. Registro-se os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados Bruno Engler, em seguida o deputado João Magalhães e logo depois o deputado Bosco. Ouviremos então, em primeiro lugar, o deputado Bruno Engler. Esta presidência indaga como vota o deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu voto sim ao PL 138, sim ao PL 1751 e sim ao PL 1752. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Registro-se os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado João Magalhães. Esta presidência indaga o deputado João Magalhães, como ele vota os três projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputados, senhores deputados. Voto sim aos três projetos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Magalhães. Registro-se os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Bosco. Essa presidência indaga o deputado Bosco, como ele vota os três projetos. Para proclamar o resultado, cadê, gente? Com a palavra, deputado Bosco. Presidente da Casa, deputado Agostinho Patruso, boa tarde a todos os parlamentares do Patruso, boa tarde a todos os deputados que nos acompanham nesse momento, de Araxá. Vota sim ao projeto de lei complementar 38 e aos projetos de Zé Tudos. Estamos com muito problema, deputado, na sua conexão. Me parece que o deputado Bosco, vamos tentar ouvi-lo de novo, votou favoravelmente aos três projetos. É isso, deputado Bosco? Confirmo, senhor presidente. Voto sim, favoravelmente, ao projeto 38, ao projeto 17 e ao projeto 1752. Muito obrigado. Registro-se o voto sim do deputado Bosco aos três projetos. Portanto, passaremos ao resultado da votação. Resultado da votação do projeto de lei complementar nº 38, de 2020. Votaram sim 75, senhoras e senhores deputados, não havendo voto não e um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar nº 38, de 2020. Resultado da votação do projeto de lei nº 1751, de 2020. Votaram sim 76, senhoras e senhores deputados, não havendo nem voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei nº 1751, de 2020. Passaremos agora... A votação dos pareceres de redação final. A presidência designa relatores, o deputado Sargento Rodrigues, para emitir o parecer de redação final do projeto de lei complementar nº 38, de 2020. E a deputada Laura Serrano, para emitir o parecer de redação final dos projetos de lei nº 1751 e 1752, de 2020. Indaga o deputado Sargento Rodrigues se está em condição de dar o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, este relator opina por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a termitação, ou seja, o PLC 38, de 2020. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Indago a deputada Laura Serrano se está em condição de emitir o parecer de redação final dos projetos de lei nº 1751 e 1752, de 2020. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Portanto, em votação, os pareceres. As deputadas e os deputados que os rejeitem manifestem pelo chat online em até um minuto. Em votação. Nesse momento, os deputados estão votando os pareceres de redação final das propostas votadas hoje em plenário. As três foram aprovadas pelos deputados. O PLC, Projeto de Lei Cumprimentar 38, PL, Projeto de Lei 1751 e 1752, todos de autoria do governador do Estado. Agora, os deputados que estão em casa têm um minuto, foi o tempo que o presidente deu para eles se manifestarem a favor ou contra os projetos, os pareceres de redação final dessas proposições. Lembrando que os deputados também aprovaram uma audiência, uma reunião especial com o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, que estará aqui na Assembleia, às 14 horas da próxima quinta-feira. ...de redação final. Iniciaremos agora o processo de declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, em primeiro lugar, deputado Gil Pereira, depois deputado Sargento Rodrigues, em seguida, deputado Duarte Bechir. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Gil Pereira. Por esse belo trabalho, juntamente com os líderes da Assembleia, a mesa da Assembleia e todos os deputados. Então, parabéns, Augustinho, pelo seu trabalho. Presidente, quero primeiramente agradecer ao governador e a solicitação que nós fizemos aqui, pedindo para o Hospital Universitário de Montes Claros, da Unimontes. Esse hospital tem uma estrutura muito grande, é um hospital que vai atender muitas pessoas, já está atendendo muitas pessoas, e não tinha pessoal. A bancada do Norte, todos os deputados estaduais, os federais também fizeram uma carta ao governador, ao secretário, e nós conseguimos a contratação, aliás, vai ser feita a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todo o pessoal para o Hospital HU. Então, vai esse agradecimento, foi um pedido nosso, aqui ao vivo, e também de todos os deputados. Mas, eu gostaria também de dizer que, infelizmente, ainda está faltando testes aqui para a nossa cidade, falta EPI, não só para Montes Claros, mas para as cidades do Norte de Minas, e ontem, lá no Roda Vida, vendo o Átila Lamarino, que é doutor em microbiologia, nós pudemos ver a gravidade, mais uma vez, do coronavírus. Então, ele fala que pode, tendo a atenção, morrer 100 mil pessoas, mas pode também, se não houver, evitar isso, pode morrer 1 milhão de pessoas. Então, realmente, nós temos que prevenir, e para isso, eu estou pedindo a atenção do governador, do secretário do Estado da Saúde, para que possam mandar para Montes Claros os testes rápidos, e também EPIs, enfim, tudo que for necessário, o álcool gel, falar no álcool, quero até agradecer aqui ao Mário Campos, que é o presidente da, conseguiu 12 mil e 500 mil litros de álcool, 70 milímetros para nós, 70% para nós, para a cidade de Montes Claros, então, nós estamos precisando, não só em Montes Claros, mas toda a região também. E o outro pedido é o hospital de campanha, Belo Horizonte vai ter um, Uberlândia vai ter um, Juiz de Fora vai ter um, e nós precisamos que o norte de Minas possa ter também. e o último pedido, presidente, que eu peço que vossa excelência possa colocar urgência no nosso projeto, é que pede a suspensão do pedágio da BR-135. Uma crise dessa, eles estão aumentando de 720 para 750. Eu estou pedindo por 90 dias a suspensão desse projeto. E peço vossa excelência põe a maior brevidade possível. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns ao presidente Agutinho Padroso. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Vamos ouvir agora para a declaração de voto o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Queria agradecer também, presidente, a confiança da relatoria de uma matéria tão importante. Nesse momento, o governo do Estado, através da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, requer aí a possibilidade de uma convocação compulsória. E aproveito este espaço de tempo, presidente, até para informar aos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais da importância dessa matéria para o enfrentamento da epidemia do coronavírus. O que nós temos de informação do próprio comando das instituições é que há uma necessidade de se convocar médicos e enfermeiros, especialmente o nosso pessoal da saúde. Então, esse pessoal precisa ser convocado de forma compulsória para que dêem também a sua contribuição nesse momento tão importante que nós enfrentamos aí desta epidemia em Minas Gerais. Por outro lado, presidente, quero aqui também deixar registrado que apresentei um requerimento e peço vossa excelência também pela medida de urgência, presidente, para que possa colocar em pauta esse requerimento amanhã, pedindo providências urgentes para que o governo do Estado possa adquirir com a máxima urgência os testes rápidos para detecção qualitativa de anticorpos do IGC e do IGM 2019 da epidemia e coronavírus, a semelhança do registrado na Anvisa e que permitem um diagnóstico para o coronavírus em 10 a 15 minutos. Os kits compostos por 25 testes permitiriam investigação mais séria quanto aos casos suspeitos de contaminação, o que é primordial neste momento de esforço para combater a pandemia causada pelo agente coronavírus do Covid-19. Portanto, presidente, um requerimento de fundamental importância. Infelizmente, o governo, o governador Romeu Zema está muito lento na tomada de providências. A sociedade precisa de um diagnóstico e a melhor forma de fazer o diagnóstico, presidente, é através dos testes. A partir daí, o governo tem, inclusive, como fazer o planejamento e o enfrentamento melhor dessa epidemia. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, já agradecendo pela relatoria tão competente. Vamos ouvir agora o deputado Duarte Bechir, em seguida, deputado Noraldino Júnior e logo depois o deputado Arley Santiago. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Duarte Bechir. Meu caro presidente, senhoras e senhores deputados, gente querida de todas as regiões de Minas Gerais. senhor presidente, vossa excelência sabe do meu trabalho já há de muito tempo na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e foram muitas as conquistas nos últimos anos com total apoio dos demais pares que dela fazem e fizeram a sua composição. Eu quero pedir a vossa excelência com muito carinho, presidente. Vossa excelência sabe ou imagina o número de servidores do Estado que estão em licença para tratamento de saúde. São muitos servidores e a lei diz que se eles não comparecerem presencialmente eles não vão continuar percebendo os seus vencimentos. entrei com o PL 1719 que diz que durante o processo de pandemia enquanto vigorar o projeto nós faremos com essas pessoas se elas tiverem dificuldade para ir a fazer a perícia presencial ou se elas não puderem comparecer com falta de transporte nessas duas condições elas não terão prejuízo em suas remunerações em seus vencimentos. Então, presidente, é o PL 1719 de nossa autoria que eu quero pedir a vossa excelência que envolve um número muito grande de funcionários do nosso Estado e em especial também aos adoecidos da lei 100 em que suas licenças vencem a cada dois meses e nesse momento é impossível que eles vá ao médico mesmo pela dificuldade do transporte e até mesmo a questão presencial. Então, o PL 1719 de nossa autoria eu queria pedir a vossa excelência um carinho todo especial. Também ao PL do governo 1750 o governo diz que estará dando assistência através da CEDESE às pessoas moradoras de rua e também aos idosos. O que eu proponho? Incluir aí as pessoas com deficiência que na sua grande maioria também fazem parte desse grupo de risco. E por fim nesse último minuto presidente eu quero aqui agradecer ao governador falamos com o secretário de governo Igor e vai dotar a Santa Casa de Campo Belo de mais 11 leites com respiradores. É para Campo Belo mas é para toda a região que a Santa Casa atende isso vai trazer tranquilidade e por fim pedir o povo principalmente as pessoas de mais idade nossos avós que fiquem em casa nesse período vamos passar essa fase e daqui um tempo estaremos todos juntos. Um abraço a vossa excelência aos deputados e a toda gente querida de Minas Gerais. Muito obrigado deputado Duarte Bechir ouviremos agora deputado Noraldino Júnior está com problema de conexão ouviremos então deputado Arlen Santiago em seguida deputado André Quintão e logo depois deputado Gustavo Santana com a palavra para declaração de voto por dois minutos deputado Arlen Santiago. Senhor presidente queremos aí começar a nossa fala cumprimentando esses heróis que são os profissionais da saúde que estão lá no posto de saúde que estão nos hospitais atendentes de enfermagem porteiros médicos enfermeiros todos enfim que estão enfrentando aí colocando sua vida em risco lá no hospital auxílio libanês já tem 124 com coronavírus no hospital das clínicas 125 e também aos policiais caminhoneiros e todos enfim que estão tendo que trabalhar para que alguns possam realmente evitar essa situação na declaração de voto queremos aí cumprimentar o governador pela sensibilidade de poder pedir a esses heróis policiais e bombeiros que voltem a trabalhar também caro presidente Agostinho Patroso gostaria de colocar que nesse projeto de lei que está aí para que a gente possa mudar as emendas impositivas para o enfrentamento com covid que seja feito juntamente com as extras porque as cidades que nós vamos tirar a emenda para que ela possa ir para os hospitais aí a pessoa saber que nós colocamos na extra que conforme sua combinação com o governador vai pagar primeiramente aí as impositivas chamar também a todos que tem voto no norte de Minas e aí eu vou nominar apenas dois além da bancada do norte que possa colocar recursos nos hospitais de Montes Claros e da região eu vou nominar o Leonidio Boças que é muito bem votado no norte de Minas o Roberto Andrade também e alguns outros e dizer para o governo que nós precisamos rapidamente fazer algumas coisas por exemplo a FUNED não consegue fazer o cadastramento primeiro do hospital público do estado universitário que tem todo o pessoal lá para fazer se a empresários estão querendo comprar o material que tem emendas de deputados da secretaria de saúde para poder comprar então há dificuldade de agilidade na secretaria de estado da saúde e nós estamos vendo que ninguém atende o telefone da secretaria de saúde ninguém dá um retorno diferentemente do secretário de governo que está com todos os problemas junto com o governador e que consegue nos responder as mensagens olhar o que deve ser feito então esse projeto que foi aprovado para que o secretário vá aí é muito importante por exemplo o norte de Minas está preparado para ter mais 100 leitos de CTI muito bem quem vai mandar os respiradores é o governo do estado é o governo federal ou então pelo menos falar ninguém vai mandar quem vai mandar os testes rápidos falar tal dia pode acontecer tal dia não pode é pelo menos falar porque está todo mundo sem saber e a secretaria de saúde muda e muda nos seus telefones e muda também nas suas mensagens um abraço presidente muito obrigado deputado Arley Santiago vamos ouvir agora o deputado André Quintão em seguida deputado Gustavo Santana e logo depois deputado Coronel Henrique com a palavra para declaração de voto deputado André Quintão Bem presidente mais um dia importante de votações assembleia cumprindo o seu papel agora eu queria aqui destacar além destes projetos que votamos assuntos que não devemos deixar de discutir desde já primeiro reforçar a nossa posição em defesa das orientações e recomendações da organização mundial de saúde é muito importante a precaução a prevenção e também as medidas de isolamento ou seja evitar a propagação do contágio além disso hoje foi fundamental o convite e a marcação da audiência acertada no colégio de líderes para a presença do secretário de estado de saúde muitas dúvidas estão pairando para toda a população mineira todos estamos reivindicando a disponibilidade e também rapidez nos testes nós estamos correndo risco em Minas Gerais de uma subnotificação que pode inclusive prejudicar os estudos e as ações do sentido de conter essa pandemia a disponibilidade de leite o risco de um eventual estrangulamento ou seja é fundamental que estas questões sejam apresentadas pelo secretário de estado de saúde e também a sua posição em relação ao isolamento nós não queremos que Minas Gerais siga as orientações equivocadas do governo Bolsonaro e amanhã com certeza votaremos também um projeto apresentado pela assembleia com questões importantes que vão permitir ao governo o pagamento de auxílios emergenciais de transferência de renda para as pessoas mais pobres aprovamos hoje requerimentos que apontam para regularização do pagamento do piso mineiro da assistência social para os 853 municípios propiciando uma maior atenção e acolhimento à população de rua aos idosos às pessoas mais pobres e também queremos cobrar do governo do estado a regularização do pagamento do programa bolsa reciclagem beneficiando milhares de catadores de materiais recicláveis em toda Minas Gerais então mais uma vez toda a assembleia presente e amanhã com certeza votaremos outras matérias de muito importância parabéns presidente muito obrigado deputado André Quintão vamos ouvir agora o deputado Gustavo Santana portanto a palavra para a declaração de voto deputado Gustavo Santana senhor presidente não poderia deixar de usar a oportunidade para declaração de voto primeiro de parabenizar esse trabalho maravilhoso que vossa excelência tem feito aí dirigindo os destinos de nossa casa mas não podia deixar também presidente de falar aí sobre os equipamentos respiratórios e os materiais hospitalares que ainda estão faltando ainda em nosso estado fiz até um requerimento já para o nosso secretário Carlos Eduardo que tem me atendido muito bem pedindo ele que olhasse com muito carinho todas as regiões de Minas mas não esquecer também nas cidades aí que fazem parte do nosso Jequichonha médio, baixo, alto no Mucuri são cidades aí que pela distância sabemos a dificuldade que vão ter caso o coronavírus aumente naquela região pedi a ele que olhasse com muito carinho para o hospital Esther de Faria Esther Faria lá da cidade de Pedra Azul nosso hospital Tristão da Conha em Tambacuri temos o hospital Saudade Viz a Almenara foi contemplada agora que eu deixo aqui o agradecimento para o secretário Carlos Eduardo e para o nosso governador e saber presidente que é muito bom saber que nossa assembleia está de olho e cobrando e mais uma vez parabenizo através da votação de hoje nossos pares aí por esse dia importante e tenho certeza que vamos sair mais firmes fortalecidos desse momento que Minas tem passado o Brasil e o mundo uma boa tarde a todos um abraço senhor presidente muito obrigado deputado Gustavo Santana vamos ouvir agora deputado coronel Henrique com a palavra para declaração de voto deputado coronel Henrique mais uma vez muito obrigado presidente eu gostaria de ressaltar já dito pelo relator a importância da votação do projeto de lei complementar número 38 que coloca como compulsória a convocação de militares da nossa polícia militar e do corpo de bombeiros militar é uma característica de nós militares não nos aposentarmos nós estamos sim na reserva pronto para essa convocação tão importante quando a população de Minas Gerais precisa tanto de ajuda precisa tanto da mão amiga especialmente dos profissionais de saúde da nossa polícia militar e do nosso corpo de bombeiros militar gostaria de fazer uma referência toda especial também aos militares do exército brasileiro integrantes do comando da quarta região militar aqui em Belo Horizonte que já estão sendo empregados por todo o estado de Minas Gerais no apoio na situação dessa pandemia que tanto nos preocupa é uma situação de emergência é nessa situação que nós deveremos unir os esforços e utilizar também esses profissionais militares que durante uma vida inteira serviram a Minas Gerais no corpo de bombeiros e na polícia militar e que nesse momento que o estado precisa certamente estarão prontos para retornar ao serviço ativo emprestando esse seu mistério e essa sua expertise que durante anos serviram as nossas forças militares parabenizo o governador por essa iniciativa de se antecipar justamente no sentido de cumprir aquilo que é a sua obrigação de preservar a vida preservar a saúde preservar o emprego e preservar em todos os aspectos a segurança pública daí a importância desse projeto que nós tivemos a oportunidade de aprovar nesse momento coloco mais uma vez a minha palavra presidente de parabéns a iniciativa de vossa excelência de manter a assembleia viva a assembleia ativa nestas nossas atividades do plenário através de votação remota parabéns a todos os pares que nesse momento aprovaram projetos tão importantes para o enfrentamento dessa calamidade obrigado senhor presidente tenham todos uma boa tarde muito obrigado deputado coronel Henrique agora ouviremos o deputado João Leite depois deputado Raul Belém depois deputado Carlos Pimenta ouviremos agora com muita alegria o deputado João Leite para sua declaração de voto senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados queria parabenizá-lo presidente pela liderança só um grande líder pode conduzir com tanta efetividade um grupo tão heterogêneo de diversos partidos de diversos pensamentos e conseguir contribuir representar com muito vigor a população de Minas Gerais parabéns pelo trabalho toda a sua equipe queria parabenizar toda a sua equipe comunicação da Assembleia TV Assembleia todos unidos aí para atender o anseio da população de Minas Gerais eu deputado Sargento Rodrigues e muitos amigos sempre comentamos e comentava muito que o meu pai ainda vivo uma vez policial sem policial alguns já estão ligando para mim médicos enfermeiros tem que voltar mesmo não é? eu me lembro quando eu servei exército fiquei um tempo fiquei um tempo na reserva do exército brasileiro num tempo meio complicado e é dessa maneira que se serve o estado e se serve o país então nós estamos vendo agora policiais policiais médicos enfermeiros que voltarão à ativa e a Assembleia Legislativa respondeu rapidamente essa necessidade de Minas Gerais mas também aos empresários aqueles que por dificuldades o país viveu dificuldades imensas as empresas os empregados 14 milhões de desempregados foi o que o PT deixou no nosso país deixou Minas Gerais numa situação terrível na assistência social então é algo assim chocante o piso mineiro da assistência social não foi repassado durante o governo do PT então a Assembleia Legislativa dá uma resposta aos empresários também para que eles continuem trabalhando ao ver a possibilidade de nesse momento os prazos terem interrompidos para que os empresários continuem gerando empregos no estado de Minas Gerais parabéns estamos apostos como estão todos os policiais agora médicos enfermeiros a polícia militar os bombeiros militares todos a serviço de Minas Gerais parabéns presidente um abraço para todas e para todos muito obrigado deputado João Leite vamos ouvir agora o deputado Raul Belen em seguida deputado Carlos Pimenta e depois deputado doutor Paulo com a palavra pela declaração de voto por dois minutos deputado Raul Belen presidente inicialmente eu queria cumprimentá-lo pela sua postura corajosa equilibrada quero aqui repartir com voz excelência a minha angústia nesse momento em relação a algumas questões extremamente importantes nós precisamos muito presidente de ter acesso às emendas impositivas e às extra emendas também eu quero aqui comungar a mesma opinião do deputado Arles Santiago nós precisamos que isso seja resolvido de forma rápida nós não temos tempo a perder diante dessa calamidade pública eu estou falando aqui de Araguari aonde começou uma obra de 11 leitos de UTI para poder atender não só a população de Araguari mas de toda a região aonde está participando o Ministério Público Federal aonde está participando o nosso deputado Federal José Vitor que o Governo Federal já se antecipou e já permitiu essas modificações de emendas para poder utilizar na saúde e nós aguardamos presidente e te solicito isso encarecidamente que nós possamos conseguir realocar esses recursos aos hospitais eu tenho pedido 1 milhão e 200 mil reais das minhas emendas para colocar nessa obra do hospital e também quero aqui pedir ao secretário de saúde para que possa abrir a UTI de Monte Carmelo ela está pronta está simplesmente parada numa questão burocrática que possa abrir para atender pacientes senhor presidente e que nós possamos receber EPIs que nós possamos ter prazo e dar prazo à população o mais rápido possível de EPIs e de respiradores para que as pessoas possam ficar mais tranquilas eu estou angustiado aqui em Araguari senhor presidente e peço o seu apoio e a sua ajuda para que nós possamos dar uma resposta à população e trazer o mínimo de tranquilidade esse momento tão angustiante confio no senhor presidente e confio no governo do estado muito obrigado deputado Raul Belém esses serão questionamentos importantes a serem feitos ao secretário de saúde na próxima quinta-feira às 14 horas vamos ouvir agora o deputado Carlos Pimenta em seguida deputado doutor Paulo logo depois deputado Alencar da Silveira Júnior deputado Betão e depois deputado Andréia de Jesus com a palavra para declaração de voto por dois minutos deputado Carlos Pimenta Boa tarde presidente Agostinho eu quero manifestar a minha satisfação em poder participar dessa reunião o senhor está agindo como o meu primeiro presidente dessa casa que foi seu pai o saudoso deputado Agostinho Patros que foi um grande presidente mas presidente rapidamente eu quero abordar três assuntos primeiro quando a gente olha os números da covid e fala assim e a gente fica sabendo por exemplo lá no norte de Minas não teve nenhum caso confirmado Montes Claros uma cidade de 500 mil habitantes não teve nenhum caso confirmado é uma região extensa eu quero agradecer muito a Deus por não termos ainda nenhum caso confirmado mas ao mesmo tempo presidente chamar atenção porque nós temos vários casos suspeitos dezenas de casos suspeitos e a nossa região ela precisa ter agilidade para fazer os testes para testar esses pacientes tem pacientes que tem morrido aqui na região e os testes não foram sequer recebemos os resultados desse teste então a região precisa ter um olhar diferenciado fora Montes Claros nós temos aqui grandes hospitais com bons CPIs na região toda nós só temos CPIs em Pirapora temos CPIs em Brasília de Minas em Janaúba temos CPIs em Salinas e Itaiubeiras e são muito poucos e muitos desses CPIs estão com os aparelhos quebrados os respiradores faltando bateria precisamos de mais respiradores então é importante pelo amor de Deus que as autoridades comecem a enxergar essa região na fragilidade que ela tem se aqui tivermos os números casos que nós esperamos que não tenha mais que pode virmos a ter isso vai ser um desastre aqui para a região do norte de Minas na quinta-feira eu estarei em Belo Horizonte como presidente da comissão de saúde nós vamos participar desse debate com vossa excelência Agostinho Patrus e também com o secretário Carlos Eduardo aliás eu quero cumprimentar o secretário coitado ele deve estar fazendo das tripas coração para poder trazer as suas ações aqui para Minas Gerais e é importante que a gente leve a ele essas questões é importante que ele se sensibilize é importante que ele possa conseguir o recurso que for necessário agora mesmo nós vimos a Vale do Rio Doce doar para o Ministério da Saúde 5 milhões de testes esses testes tem que vir para Minas Gerais também a Vale tem um um pleito de gratidão com Minas Gerais mas também um dever cívico com o nosso estado trazer os testes para o norte para o sul para todas as regiões para que a gente possa testar principalmente as pessoas que estão aí sofrendo e as pessoas que estão aí precisando de um diagnóstico então quinta-feira estaremos aí com o secretário levando aí as nossas reivindicações da nossa secretária Dulce aqui secretária de saúde de Montes Claros está fazendo um trabalho belíssimo quero cumprimentar também os prefeitos que decretaram um toque quase que de recolher na região nosso prefeito Humberto Soto que tem feito um trabalho fantástico mesmo com muita pressão em cima dele mas ele tem realmente trazido a tranquilidade pelo menos esse sentimento que nós precisamos parabéns Agostinho parabéns aos deputados amanhã estaremos firmes e na quinta-feira estaremos aí representando a comissão de saúde peço aos membros da comissão de saúde que preparem as suas perguntas os senhores deputados que levem aos líderes de bancada aos seus questionamentos para que a gente possa passá-los ao secretário e ter dito uma palavra firme que nós Minas Gerais vai ser sem dúvida alguma um estado que tem comando que tem governo que tem um belo presidente como o senhor mas que tem um povo ordeiro que está dentro de casa esperando essas ações do governo um grande abraço a todos muito obrigado deputado Carlos Pimenta estaremos juntos na quinta-feira vamos ouvir agora para a declaração de voto deputado doutor Paulo com a palavra para a declaração de voto deputado doutor Paulo boa tarde senhor presidente boa tarde aos caros amigos deputados e deputadas para avisar o senhor presidente Agostinho pela brilhante condução nos trabalhos da casa gostaria de chamar atenção para o PLC 38 da gratificação aos militares de grande importância nesse momento de pandemia no nosso estado são os que estão em frente e lembrando que a semana que vem chegará também a essa casa o projeto de lei 1725 que fala também dos profissionais de saúde de grande importância tanto quanto aos militares e eu gostaria de já pedir aos novos colegas para que a gente aprove esse projeto onde vai liberar a contratação de novos profissionais e também gratificação aos que estão na linha de frente também gostaria de fazer uma pontuação sobre a convocação do nosso secretário de saúde doutor Carlos Eduardo eu tenho sentido grande dificuldade assim como todos os demais deputados que já me antecederam de dificuldade de falar na secretaria de saúde do estado nós não temos acesso assembleia de minas que representa nosso povo menino não tendo acesso às informações essa convocação vem de boa hora hoje pela manhã lendo o jornal o tempo me deparei com uma matéria dizendo que o estado de minas vai criar hospital de campanha em algumas regiões do estado de minas gerais e só como exemplo zona da mata triângulo centro-oeste e campo das vertentes o questionamento que podemos fazer ao secretário como ficarão as outras unidades as outras regiões do estado como o nosso sul de minas região que eu represento com 155 municípios precisamos saber como que está sendo feita essa distribuição os monitores cardíacos respiradores os EPIs para proteção dos profissionais de saúde como está sendo dividido isso eu tenho ouvido caros deputados que me antecederam dizendo que conseguiu respiradores monitores para os hospitais de sua região que é muito louvável e tem necessidade mas como que está sendo dividido eu acredito que a assembleia de minas ainda precisa ter mais informação eu deixo uma sugestão aqui senhor presidente que algum deputado representando a assembleia possa participar da comissão de crise do comitê de crise do estado não tem cabimento um comitê de crise para cuidar da saúde da pandemia dos mineiros não ter um representante da assembleia de minas um representante que possa trazer aos demais deputados as informações para que a gente possa trazer para o nosso povo os prefeitos do estado de minas gerais a partir do momento que o governador zema deixou a critério de cada município conduzir os seus decretos causou ao meu ver um grande dano à sociedade um grande transtorno porque cada município cada prefeito escolhe define da melhor forma como serão seus decretos com a condição de cidades vizinhas uma abrindo comércio outra não então ao meu ver causa uma confusão social a sociedade não sabe se vai para um lado se vai para o outro então eu gostaria de pedir também senhor presidente que o nosso governador Romeu Zema eleito com 70% do nosso estado que pudesse na medida do possível liderar ponderar esclarecer ou clarear melhor aos prefeitos que tem passado por grande dificuldade por estar também na linha de frente dos seus municípios enfrentando a pandemia como qualquer outro cidadão porém com o dever com a após eleito com o dever de cuidar de todos dos seus concidadãos então para finalizar eu acredito que na quinta-feira aí nosso presidente da Comissão de Saúde deputado Carlos Pimenta vai conduzir muito bem o nosso apoio onde podemos estar fazendo esses questionamentos ao nosso secretário de saúde para que possamos sim dar uma uma resposta à sociedade que está confusa está com medo e a gente tem que trazer nesse momento tranquilidade à sociedade para que as pessoas possam pensar agir com o maior bom senso e assim sairemos dessa crise momentânea com certeza muito bem se Deus quiser muito obrigado a todos muito obrigado deputado doutor Paulo vamos ouvir agora o deputado Alencar da Silveira Júnior em seguida deputado Betão depois deputado Andréa de Jesus com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Alencar da Silveira Júnior presidente Agostinho primeiro para parabenizar o trabalho de vossa excelência falava ontem que já passei por várias votações na casa já tive a oportunidade de anos atrás com o Carlos Pimenta ter a direção do seu pai e hoje a gente vê a direção de vossa excelência ontem nós tivemos a oportunidade de conversar à tarde de mostrar as preocupações de vossa excelência com Minas Gerais com o poder legislativo e com a união de todos os poderes e aqui eu gostaria de lembrar minha cabeça agora todo mundo falando na quinta-feira nós vamos ter o secretário de saúde por quem eu tive um bom contato estou tendo um bom contato e tudo que a gente pode fazer é através de orientações que a gente tem nesse mundo afora nós tivemos a condição de passar ao secretário que prutificou na mesma hora atender ou melhor ouvir as nossas orientações as nossas gestões e os contatos que temos em boa parte desse mundo mas gostaria também de lembrar vossa excelência que a gente está na internet hoje nós estamos em uma votação atípica está na hora e a gente viu o Bosco nós vimos deputados falando de vários lugares em toda Minas Gerais então está na hora do governo de Minas ajudar nesses próximos 60 dias os provedores provedores esses que estão mantendo as suas internets estão ampliando estão dando condição da população ficar em casa então tenho aí um guarda-chuva desse projeto tem um projeto importante que para a cobrança do aluguel dos postes da Semiga aos provedores nesses próximos 90 dias a gente já vem brigando nisso há muito tempo os grandes pagam muito pouco e os pequenos pagam muito então estamos lutando e pedindo que o governo atenda essa solicitação como atendeu a nossa solicitação de não cobrar de não cobrar e não cortar luz a conta de energia nem a água das residências para finalizar senhor presidente eu gostaria de solicitar a vossa excelência essa semana nós recebemos o secretário vamos receber o secretário de saúde na próxima semana nós temos urgente e receber que conversar e ver o que o governo de Minas está planejando para os pequenos médios e grandes empresários de Minas Gerais que vão passar uma crise urgente então está na hora da gente pensar e aprovar o projeto da redução da mensalidade das escolas e deixar a discussão vir à tona nós está na hora da gente pensar nos aluguéis quem paga os aluguéis está na hora da gente chamar o governo de Minas o governo do Zema que vai estar aí também mas o governo da parte o secretário de planejamento por exemplo para mostrar qual é o pensamento do governo para sairmos dessa crise o pequeno o médio o grande empresário não vai conseguir manter os empregos eu tenho medo e falava com a vossa excelência ontem com o Tadeuzinho com o Sargento Rodrigo com o Cássio uma mesa redonda falava que eu tenho medo da pessoa chegar em casa não ter o que comer não ter o que beber não ter o que levar para o seu filho e começaram a bandalheira saquear começaram a entrar e falaram eu não posso deixar meu filho morrer de fome então nós vamos ter que fazer alguma coisa aí fica uma crise geral senhor presidente está na hora da gente pensar que o secretário de planejamento o governo tem que falar alguma coisa para os pequenos para os empresários para a população mineira o que pensa não é só ficar dentro de casa estou recebendo muitos telefonemas agora senhor presidente por exemplo no meu whatsapp vocês não vão cortar o vale transporte do funcionário público do judiciário do ministério público da assembleia que não está indo trabalhar vocês vão continuar pagando auxílio moradia auxílio auxílio alimentação para quem está só dentro de casa então tem gente preocupando com essas coisas só pensando o seguinte é o judiciário é o político é o funcionário público não ou pensar o seguinte o que nós vamos fazer para a população em geral não é para funcionário de assembleia não é para funcionário completando deputado Tadeu que pega agora a presidência da casa não é não é pensando só em funcionário público nós temos que pensar no geral e a população vai sofrer está sofrendo e nós precisamos ouvir do governo qual o posicionamento que ele tem para essa população muito obrigado e para descontrair um pouquinho eu estou vendo deputado Tadeu que o João Leite falava que ficou muito tempo na reserva quando exerceu lá no exército eu acho que titular isso foi só quando ele pegava aqueles franguinhos lá no galo porque na reserva ele sempre teve ele só é titular no coração do povo mineiro e pelo trabalho que ele fala e agora pelas rodovias um abraço obrigado deputado Alencar da Silveira agora nós vamos passar a palavra para o deputado Betão após o deputado Betão para a deputada Andréa de Jesus e após a deputada Andréa para o deputado doutor Jean Freire com a palavra para declarar o seu voto deputado Betão obrigado presidente gostaria de cumprimentá-lo cumprimentar todos os deputados deputados presentes na associação e todos aqueles que nos assistem senhor presidente eu gostaria de aproveitar a ocasião para compartilhar com todos e todas as deputadas sobre denúncias que tem chegado até a mim com relação as condições de trabalho das pessoas que estão trabalhando nos hospitais que estão trabalhando nas repartições de saúde do estado de Minas Gerais principalmente no que tange as EPIs os equipamentos de proteção individual recebemos uma forte denúncia aqui de trabalhadores aqui em Juiz de Fora na região e a partir do requerimento que nós fizemos que publicizamos essas denúncias passaram a se espalhar por todo o estado e chegaram até a nós fizemos o requerimento enviamos ao secretário de saúde eu acho que a Assembleia Legislativa foi lido na última reunião e hoje novamente mas é preciso que a Assembleia também se debruce sobre essa questão porque esses trabalhadores estão na linha de frente e tem reclamações de que o material com que eles estão trabalhando não são da qualidade necessária para evitar o contágio especialmente os jalecos cuja espessura não é o suficiente para evitar com que as secreções possam passar para esses trabalhadores eu acho que a Assembleia Legislativa fez um grande esforço nesse último período para aprovar o estado de calamidade público a mensagem que foi enviada pelo governo mas ainda estou sentindo como tímida essa situação do governo do que fazer exatamente com o isolamento social que no nosso entendimento e todas as técnicas que nós estamos ouvindo é a melhor maneira de se evitar que esse contágio possa se espalhar é o momento também da gente exigir a revogação da emenda constitucional 95 aquela que foi aplicada por Temer na época do golpe golpe esse que foi apoiado por vários partidos que era oposição ao partido dos trabalhadores e que congelou os gastos com saúde por exemplo em todo o Brasil então é o momento a gente também está exigindo a revogação da emenda constitucional para que possa ser aplicado o maior número de recursos necessários na saúde muito obrigado presidente obrigado deputado Betão e agora passaremos a palavra para a deputada Andréia de Jesus para sua declaração de voto boa tarde presidente boa tarde a todos que nos acompanham as minhas colegas deputadas deputados também a declaração de voto vai ser muito rápida primeiro parabenizar o presidente por ter convocado do secretário de saúde é de fato precisamos ouvir todos os secretários pensando que a atuação precisa ser integrada então ouvir a saúde é um bom é um bom começo mas precisamos ouvir os outros secretários é primeiro também saudar os bombeiros profissionais de saúde que são militares mas dizer que nesse momento não me senti à vontade não estava totalmente esclarecida de como esse projeto de lei que tem de atender agora o conceito de perturbação da ordem não pode ser indeterminado como estava no projeto e isso para mim demonstra que o governo do estado ainda não apresentou uma solução real para a saúde inclusive a saúde continua em greve então nós precisamos de projetos de lei que faça intervenção direto na saúde e principalmente na assistência social e queria dizer que de fato é preocupante o quanto as emendas parlamentares que nós tivemos o esforço da Gabinetona de chamar a sociedade civil para juntos pensarmos para onde deveriam as emendas até o momento a gente tem encontrado muita dificuldade nesse governo um governo que se elege dizendo que tinha preocupação desburocratizar mas as mudanças de regra para a execução das emendas parlamentares e essas emendas que hoje elas devem ser impositivas elas devem ser executadas para garantir o mínimo de saúde pública o mínimo de educação a gente tem encontrado muita dificuldade e isso é importante que a gente também consiga levar para os secretários o que é que acontece no governo Zema que a gente não consegue executar o mínimo e no mais dizer que muitas pessoas estão retomando ao trabalho isso é preocupante eu estou aqui em Ribeirão das Neves e vejo o quanto na cidade as pessoas estão voltando para as ruas porque as necessidades básicas estão tirando as pessoas de casa então é urgente mais do que colocar as forças repressivas na rua é que o governo do estado apresente uma resposta para assistência social e para renda mínima para as pessoas continuarem no isolamento e garantir a vida das pessoas obrigado presidente e estaremos juntos aí para aprovar os projetos de lei que estão ligados aos direitos humanos estamos aguardando ansiosamente isso obrigado deputado André de Jesus e agora com a palavra o deputado doutor Jean Freire para a sua declaração de voto senhor presidente colega Tadeuzinho um grande abraço prazer imenso aqui dialogar com você um grande abraço a todos os colegas e colegas deputadas e deputados ao povo mineiro que nos assiste nesse momento acho que é um momento emblemático e muito importante os três projetos que votamos e que mostra a união dessa casa e essa casa mais uma vez fazendo um movimento ajudando o governo do estado é momento que nós não podemos olhar questões de sigla partidária e temos que realmente focar o nosso olho para o enfrentamento a esse inimigo invisível que é esse vírus e na posição minha e de outros colegas nós temos uma responsabilidade dobrada porque nós fazemos a função de parlamentar e de médico então nós não podemos esquecer isso meu caso doutor Paulo doutor Wilson doutor Carlos a gente tem esse papel também essa responsabilidade maior e aqui senhor presidente nós temos que focar e solicitar a questão dos testes está ocorrendo sim uma subnotificação e isso é muito importante pedir agilidade o empoderamento dessa instituição tão séria que nós temos que é a FUNED e esse é um momento de empoderar mais ainda essa instituição agradecer aí pelo convite ao secretário na quinta-feira eu e o deputado Carlos havíamos conversado sobre isso eu também havia conversado com o deputado Agostinho Patruz nessa linha também então agradecer por essa oportunidade de nós estarmos dialogando com o secretário esse é um momento do diálogo de colocarmos as nossas ideias fazer as cobranças e também contribuir para enfrentar essa crise como na posição de parlamentar nós temos apresentado e apresentei mais de 17 projetos de leis vários requerimentos e que iremos votar se eu não me engano amanhã senhor presidente é um momento que nós temos que focar bastante e pensar o seguinte eu vi aí que o colega doutor Paulo falou que alguns deputados falaram sobre respirador e nós médicos temos que ter essa visão primeiro o seguinte houve uma liberação de respirador para a cidade de Almenara que é um convênio desde 2007 e aí alguns aproveitam nesse momento para fazer politicagem desde 2007 isso eram respiradores Paulo que já existia porque realmente não pode ser esse o foco não pode ser deputado que libera respirador tem que haver todo um mapeamento do estado qual vai ser a função todos os hospitais agora estavam pedindo respirador outro pedindo respirador qual vai ser a função do hospital o hospital tem está preparado para aquilo da equipe médica o hospital faz uma gasometria não faz o hospital tem outros exames não é só um respirador então qual a função de cada hospital e aí nós temos que ouvir os técnicos eu acho que e aí é importante reforçando o que o Paulo falou e nós já cobramos isso tem que ter a Assembleia Legislativa tem que estar representada e possivelmente pela Comissão de Saúde tem que estar representada no comitê tem que estar representada e dialogando isso e aí nós temos que ouvir os técnicos eu acho que quem vai dar esse direcionamento é uma questão técnica o importante agora é salvar vidas salvar vidas o importante não é politicagem e essa nunca foi então o importante é nós pensarmos o seguinte qual é a vocação de uma cidade qual é nem vocação qual o papel de uma cidade para combater porque algumas cidades não vai ser a função de CTI porque ela não tem condições de fazer isso por vários outros motivos então nós temos que ter esse foco voltado para essa ação de salvar vidas se o senhor me permite falar mais um pouco seu presidente pela posição de mérito também e isso vai incomodando a todos nós e gente sendo procurado por causa disso então para deixar bem claro esses respiradores de Almenara já eram de Almenara e ela não recebeu por não ter a certidão de débito negativa e agora com estado de calamidade por isso recebeu então nós temos que focar senão todo mundo vai começar a pedir respirador e às vezes vai sair respirador de uma região que mais é importante aquele respirador está ali pelo número de casos pelas gravidades do caso para uma região que o respirador vai ficar ali e não vai ser usado então nós temos que focar isso por isso que eu vim e estou enfrentando esse momento aqui do Vale de Cicciões senhor presidente porque eu acho que é sentir as dores e os amores que é estar aqui no Vale de Cicciões ao lado do povo e aí focar pedir a todos os colegas deputados nessa questão agora das emendas que está podendo redimensionar eu sou do Vale de Cicciões eleito aqui e moro aqui mas eu não sou o único os outros tem muitos deputados votados aqui no Vale de Cicciões deputados que não são daqui votados é o momento da gente ter um olhar para quem mais precisa e onde esse recurso vai fazer a diferença então nesse momento lembrar que essas emendas também às vezes é uma emenda que não vai diretamente para a saúde mas vai estar gerando emprego na cidade vai estar gerando renda naquela cidade melhor dizendo então nós temos que pensar isso também principalmente nas pequenas cidades é uma emenda que vai gerar renda naquela circular renda naquela cidade agradecer ao presidente aos servidores dessa casa aos técnicos ao chamar a atenção o senhor presidente a Itália mais de 11 mil mortos a Espanha mais de 8 mil mortos França mais de 3 mil Estados Unidos mais de 3 mil China mais de 3 mil Brasil mais de 169 mortos já está chegando a nós Deus está nos dando a oportunidade da gente aprender com os erros e acertos dos outros Deus está nos dando essa oportunidade então se eu posso dizer a você que está me ouvindo a você que está em casa fique em casa a melhor saída é não sair essa é a melhor saída é ficar em casa eu quero agradecer mais uma vez parabenizar dizer que nessa reunião de quinta-feira é a oportunidade para dialogarmos com o secretário e que ele possa ficar mais acessível depois disso aí também então é esse o meu recado um grande abraço a todos virtualmente e por último senhor presidente só me permite agradecer ao vice-governador Paulo Brandes pelo cuidado que ele teve hoje de entrar em contato com esse parlamentar porque rompeu uma barragem na cidade de Novo Cruzeiro deixando aí cinco famílias desalojadas é uma barragem particular que nós estamos colhendo todos os dados e o governador teve esse cuidado de ligar procurar saber o que ocorreu e colocar à disposição eu acho que isso é importante e isso faz diferença um grande abraço presidente Agostinho parabéns pela condução dos trabalhos muito obrigado deputado doutor Jean Freire também pelas contribuições tão importantes no combate a esta pandemia vamos ouvir agora o deputado Elismar Prado para sua declaração de voto com a palavra deputado Elismar Prado Olá presidente deputados deputadas e todos que nos acompanham presidente o momento mostra o quão importante para um país é investir em ciência em tecnologia em educação enfrentamos um momento de emergência na área de saúde e é mundial e muitos conflitos de entendimento alguns são até estimulados as pessoas estão divididas isso é ruim de qual seria a melhor forma de enfrentar essa pandemia e eu acho que é hora de estabelecermos um ponto comum é hora de confiar nas autoridades médicas da área da saúde na Organização Mundial da Saúde na comunidade científica e é hora de proteger acima de tudo o nosso maior patrimônio que é a vida por isso toda essa unidade parabeniza o presidente em torno da votação de todas essas medidas há pouco tempo atrás antes dessa pandemia e dessa crise na área da saúde discutíamos aí na Assembleia por exemplo e eu sou radicalmente contra os cortes nas áreas sociais tivemos aí uma luta para manter a escola em tempo integral por exemplo mais de 100 mil crianças iriam ficar fora da escola de tempo integral o governo só pensava espero que tenha mudado um pouco a sua postura apenas na venda das suas empresas estatais semig copasa e a realidade está mostrando ao mundo agora que é preciso uma nova postura é preciso colocar o ser humano no centro de tudo e não as coisas não os negócios não simplesmente o mercado só se falava em mercado 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 e não é apenas o mercado que existe o ser humano acima de tudo com relação às emendas coloquei mais de 3 milhões no prazo certo que o sistema do orçamento exige mais de 3 milhões uma decisão minha do deputado federal Wellington Prado para os municípios utilizarem no enfrentamento aí do vírus né e espero que o estado possa agilizar o mais rápido possível o pagamento dessas emendas que será de fundamental importância para os municípios concluindo presidente estamos assistindo aí os aplausos merecidos aos profissionais de saúde a todos aqueles que estão na rua prestando serviços essenciais mas estamos assistindo também cenas lamentáveis no país aconteceu aqui em Uberlândia por exemplo uma profissional da área da saúde sendo hostilizada no transporte coletivo isso é inadmissível isso é desumano é lindo aplaudir da janela do edifício os nossos profissionais de saúde mas é muito feio lamentável desumano inadmissível hostilizar esses profissionais que estão ali dando a sua vida por nós né e por toda a sociedade então presidente espero que o governo possa tomar boas medidas terá a nossa aprovação sem dúvida né e espero que o presidente da república possa assumir uma postura de reunir com todos os governadores para medidas articuladas não simplesmente isoladas em primeiro lugar a vida né acima de tudo acima de tudo proteger a vida proteger o povo né para que a gente possa com muita união e solidariedade enfrentar esse momento e saímos muito melhor né do que a nossa situação anterior obrigado presidente parabéns a todos muito obrigado deputado Elismar Plado pelas suas considerações vamos ouvir agora o deputado Bruno Engler e logo em seguida encerraremos a reunião com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente senhor presidente antes de mais nada quero de maneira semelhante alguns colegas parabenizar a todos os profissionais que estão trabalhando na contenção dessa crise os profissionais da saúde os profissionais da segurança pública todos aqueles que estão nas ruas para garantir o bom andamento das atividades mesmo em meio a pandemia e dizer da importância desse projeto que essa casa aprovou hoje da convocação de militares da reserva quando a gente fala em crise em problema logo se vê a importância dos nossos militares foi assim com a tragédia de Brumadinho que nos acometeu no início do ano passado a importância dos militares agora novamente com a pandemia a importância da atuação desses profissionais que não negam nunca o serviço ao povo de Minas Gerais então acho extremamente importante esse projeto que aprovamos hoje e falar também da questão de saúde aqui se falou a direcionamento do presidente Bolsonaro muitos não concordam usam como referência a OMS mas é importante ressaltar que recentemente em uma coletiva o diretor-geral da OMS falou dos perigos de fazer um lockdown completo que por um lado pode ser bom mas que tem pessoas que precisam estar na rua trabalhando para ter o seu ganha-pão e é isso que nós defendemos e falamos e que o presidente Bolsonaro fala que a gente precisa ter atenção a situação dessas pessoas o governador Romeu Zema recentemente nas redes sociais disse da pluralidade de realidades aqui no nosso estado de Minas Gerais tem regiões que tem um número de infectados tem regiões que nem infectados tem então ele pensa de alguma maneira de elaborar políticas para a realidade de cada região em algumas regiões com um confinamento maior outras com uma maior abertura eu acho que isso precisa ser discutido pode ser aprimorado mas de qualquer maneira essa casa vem exercendo o seu papel de ajudar no que é possível o governo do estado a combater essa crise então acho que a Assembleia está de parabéns pela aprovação da calamidade pública semana passada pela aprovação desses três projetos e vamos seguir trabalhando para combater essa pandemia seguindo as orientações da Secretaria de Saúde seguindo principalmente as orientações do Ministério da Saúde que vem conduzindo muito bem essa crise sob a batuta do ministro Mandetra e torcendo para que o mais breve possível possamos vencer essa crise muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler vamos ouvir agora para finalizar o deputado Virgílio Guimarães então esse presidente passa a palavra ao deputado Virgílio Guimarães para a sua declaração de voto por dois minutos senhor presidente votei a favor porque eu contarei a favor de tudo que vier no sentido de envelar a crise e depois superar as sequências da crise por essa razão mesmo que em si o assunto do pedágio da 135 porque hoje é uma questão de saúde pública nós temos que reduzir o transporte coletivo nós temos que a China combateu preparando bem os profissionais os motoristas os passageiros e nós não temos condição de fazer isso aqui no Brasil e o que nós podemos fazer é a redução do preço da tarifa já apresentei um projeto de lei foi aprovado apoiado muito inclusive do deputado Tadeu Tadeu Martins e esse projeto já foi transformado em lei a lei 25.574 o governo sancionou só vetou o valor 50% do desconto e tivemos uma grande discussão sobre isso antes da pandemia porque isso já está previsto no contrato não abriria portanto nenhum caso extraordinário e agora com a pandemia com muito mais razão isso já está votado o veto já estava programado foi adiado agora fiz um requerimento que nós votassemos o veto porque o argumento das pessoas do governo era o seguinte não quero abrir o precedente depois todo mundo vai querer eu respondia não tem precedente é a única rodovia que eu torna que pode fazer o desconto com base na autógrafa mas ele tem tão o projeto de veto e você é de roubo o veto para não dizer que depois eu vou aceitar outros projetos e assim foi feito o veto seria derrubado até porque o desconto já está aprovado já é lei esse desconto já é lei essa lei foi de meia eu foria mas ele tem apoio de toda a bancada do norte de Minas ela já tem vários dispositivos importantes já é não é projeto mais é lei o desconto já está na lei só não tem valor coloquei 50% e o governo só é o resto da lei portanto insisto aqui fiquem tranquilos nós vamos contar assim eu reivindico de vossa excelência presidente que paute esse projeto por causa do coronavírus porque hoje fazer o desconto é aumentar o fluxo de carros individuais e isso é importante para diminuir o contágio em toda a região muito obrigado deputado Virgílio Guimarães pelas contribuições vamos analisar as demandas de cada um dos deputados e cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 1º de abril às 14h nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião